Vamos iniciar logo, para terminar logo. Daniela? Daniela? Ah, está pronta? Está? Está certo. Então, eu sugiro aqui que nós iniciemos a reunião, já vencendo o que ficou, o que sobrou de ontem, que é a aprovação da nossa ata. Antes, porém, eu queria dividir com os colegas aqui, que hoje é aniversário da nossa funcionária, Apoliane, também. Então, nossos cumprimentos aqui, Apoliane, que sempre nos ajuda ali com toda a competência. Então, vamos lá. A ata, nós tínhamos observações da colega Lana e do colega Wellington, então, pergunto, já conseguiram passar do colega Hélio também? Então, vamos lá. Passa os trechos que foram alterados, para dar conhecimento ao plenário e encerrarmos a discussão. Quais foram os pontos que você deixou marcados? Você pode dar um microfone para o Rodrigo, porque ele nos informa quais são as linhas e as alterações. Um microfone solto ali para o Rodrigo, por favor. Bem, alteração aqui surgiu pela conselheira Lana, era uma repetição. Ah, sim. Vamos lá. Essas pequenas correções não tem. A partir do conselheiro Fernando Costa, desculpa, Luiz Afonso, mudou algumas palavras, fase de ir para concluindo. Está prevista conforme previsto? É, conforme previsto, o conselheira proposto? Será realizada na... Será realizada na... Deverá ser, então. Deverá ser. Rodrigo, coloca deverá ser, porque não há certeza, né? Deverá ser realizada na reunião plenária de maio. Ou deverá ocorrer, tanto faz, né? Conforme proposto e tal, papapá. Tá. Vamos adiante. O conselheiro Elton Veloso informou que a suplente do conselheiro Heitor Maia está participando de forma mais efetiva da CPP. Informou ainda que a comissão está trabalhando sobre o tema habitação e interesse social, na qual foram realizadas visitas técnicas no Rio de Janeiro e São Paulo, nas áreas em que os arquitetos estão atuando no referido tema, com vista à elaboração de um documento mais próximo da realidade. Certo? Vamos adiante. O conselheiro Elton Cavalcante sugeriu que fosse instituída uma comissão temporária para reavaliar as campanhas publicitárias de arquitetura, atendendo a solicitação do plenário do CAU-RN. Ah, não. Atendendo a solicitação do CAU-RN, o conselheiro, vírgula, ó minúsculo, do conselheiro Fernando Costa, endossou a proposta do conselheiro Elton Cavalcante. Ah, sim, tem o... Tira o Cavalcante e deixa Costa Lima. Costa Lima, perfeito. E sugeriu que fosse instituída uma comissão temporária para reavaliar a campanha publicitária referente à reserva técnica, porque foi pontualmente isso e não genericamente campanhas de arquitetura, referente à reserva técnica. Seria campanha no singular, campanha publicitária. Não, ele está solicitando ali campanha publicitária, deixa o publicitário, né, tudo no singular. Perfeito. Ele já tirou o S, porque está... Não, é porque riscou o publicitário também. Certo? Adiante. Endossou a proposta, vamos adiante. Pronto. Certo? Alguma observação mais? Não? Podemos votar, então, a ata? Então, por favor, Rodrigo. Então, aos costumes. Os que aprovam, digitam um sim, os que não, dois não, abstenção três. Em regime de votação. Minas, Rondônia, Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, não, Roraima. Bahia? De novo, Bahia. Não, 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 não. Bom, os colegas que nos assistem já estão sabendo aí dos dotes. Bahia já votou, Sergipe. Então, concluída a votação. Então, três abstenções dos colegas que estiveram ausentes na reunião anterior. Então, pronto. Muito obrigado a todos. E, vamos lá. Bem, eu gostaria de solicitar ao plenário a inclusão de um ponto extra-pauta, para aproveitar que a nossa pauta não está muito cheia hoje, e para aproveitar a reunião que nós fizemos ontem, a comissão que está tratando os assuntos da sede, com a assessoria jurídica, o colega Celso Costa, o colega Sanderland e o colega Heitor Maia. Nós vimos ontem o esboço do segundo documento de contrato com o IAB. Então, analisamos. Era ainda um esboço muito genérico, ainda, mas já abordando diversos pontos. E o doutor Medeiros ficou de se aplicar de ontem para hoje, para poder apresentar já um documento, vamos dizer, mais próximo do que nós vamos encaminhar para o IAB, para que eles também façam avaliação lá e tudo. Então, a proposta é que, ao findarmos a pauta de hoje, façamos uma leitura desse documento, desse segundo contrato com o IABDF. Não é ainda, naturalmente, o documento de... Simão, não é ainda o memorial de incorporação, porque esse só vai ser feito adiante, depois da etapa do concurso de projeto, mas é um documento que já prevê, aprofunda aqueles compromissos alinhavados no memorando de entendimento. Então, seria muito bom aproveitar aqui a presença de todos para fazermos, assistirmos a essa apresentação do Medeiros e fazermos as nossas observações e tudo, para ver se na segunda-feira podemos encaminhar para o IAB também, fazer as observações dele, e quem sabe na sexta-feira, esse é o objetivo, na quinta ou sexta-feira da semana que vem, quando as comissões vão estar reunidas aqui, nós fazermos um ato de assinatura desse documento. Podemos fazer essa leitura, então, no final da tarde de hoje? Podemos? Todos concordam? Ninguém é contrário? Então, fica incluído esse ponto de pauta ao final da pauta já aprovada anteriormente. Em seguida, ontem os colegas lembram, que a Alana, o Renato, eles se aplicaram um pouco sobre a discussão da campanha, e até aproveitando algumas das observações aqui de ontem, em cima do que a Alana trabalhou lá em Goiânia e trouxe, já há um briefing, um briefing para nós mandarmos para a nossa assessoria de comunicação e a empresa área que trata do assunto. E vamos também aproveitar, no final da tarde, fazer um passar os olhos. Eu já vi ontem, junto com alguns colegas e a Alana, e me pareceu muito bom, excelente, um bom caminho a ser desenvolvido. Então, incluiremos isso também, está bom? Por incrível que pareça, você vê, quem é elegante é elegante mesmo. Pois é, pois é. Eu achava impossível, mas a Alana mostra que, em qualquer situação, quem é elegante consegue ser elegante. Aliás, para falar nisso, hoje de manhã cedo eu vi também alguns comentários, alguns colegas que assistiram a nossa discussão ontem, no final da manhã, e há algumas contribuições de cinco ou oito arquitetos sobre a discussão, algumas críticas e tudo, mas todas positivas também, todas alinhadas, e incentivando que o CAL continue com esse trabalho, com essa campanha. Depois eu vou saber também na internet o que resultou. Então, pronto. Então, a nossa pauta fica complementada com esses dois pontos, e vamos, então, para que tenhamos tempo, iniciar já pelo ponto de pauta 6.6. Projeto de liberação plenária que homologa o registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiros, os interessados já citados ontem, que tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. Então, passo a palavra para o colega Geraldine, coordenador da comissão. Por favor, Geraldine. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Nós temos, para essa plenária, oito profissionais para registro definitivo, com instituições de informação de países de origem diversa, e tivemos também hoje pela manhã uma rápida reunião extraordinária da comissão, presidente, para deliberar sobre o pedido de registro temporário de profissional no âmbito da Ordem dos Arquitetos de Portugal, para que a gente pudesse cumprir os prazos, nós também nos reunimos hoje e já tratamos. Mas esse não vem ao plenário, porque ele foi colocado em diligência. Então, nós temos a Ângela aqui no Magalhães de Almeida, a instituição de origem da Universidade Privada Santa Cruz de La Serra. A revalidação foi pela Universidade Federal de Goiás, agora já devidamente reconhecida também a Universidade Federal de Goiás, o que permite a correta revalidação do diploma. A Maria de las Neves Acosta Garcia, da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Sevilha, revalidada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mercedes Dom Ladovac Gutzait, da Universidade de Munique, Minister Alemanha, revalidada pela Universidade de São Paulo, a USP do Campos de São Carlos. A Bíola Barauna Faxina, da Universidade de Lagos, na Nigéria, revalidada pela Federal do Rio de Janeiro. A Paula Bianchi, da Politécnica de Milão, revalidada pela Federal do Paraná. André Manuel dos Santos Rosas Oliveira, da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra, revalidada pela USP também, em São Carlos e São Paulo. Renata Balone, da Universidade de Firenze, revalidada pela Federal Fluminense, a UF de Niterói. E Guilherme, Guilhermo Romã Sousa Rodrigues, da Universidade da República do Uruguai. Esse foi revalidado pela Federal de Santa Catarina. Não pergunto, presidente, se nós façamos a leitura de algum, de um. Eles são diversos, ele tem algumas questões documentais diversas, mas todos eles têm o mesmo princípio. Então vamos fazer aqui a... Por gentileza, abriu uma... A Ângela Quinu, foi a deliberação CEF número 028. Sim, sim, a da CEF é a 028, como plenária é a 053, requerimento de registro definitivo de diplomado no exterior, cuja interessada Ângela Quinu Magalhães de Almeida se diplomou pela Universidade Privada Santa Cruz de La Serra, La Paz, Bolívia, e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal de Goiânia. O plenário CalBR, no exercício das competências e prerrogativas que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral, reunido ordinariamente em Brasília, nos dias 28 e 29 de abril de 2016, após análise do assunto em epígrafe, e considerando as resoluções CalBR 26, 63, 87, que dispõe sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros e estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura Urbanista dos Estados e do Distrito Federal, e dão outras providências. Considerando que a requerente é brasileira, portanto, não se aplica o artigo 7º da resolução CalBR 26, que prevê a vinculação da vigência do registro ao seu visto de permanência no Brasil. Considerando que a requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos em vigor no ato do requerimento. Considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo. Considerando que o Cal Goiás recomenda o deferimento do registro. Considerando o relato do conselheiro Marcelo Augusto Costa Maciel, que vota pelo deferimento do registro. E considerando a deliberação 28 da Comissão de Ensino e Informação do CalBR, que defere o registro da requerente. Deliberou. Aprovar os termos da deliberação CF CalBR 028, 2015, e homologar o registro definitivo de Ângela Quiru Magalhães de Almeida, CPF 394-565-79115, com o título de arquiteto e urbanista, atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades neles relacionadas. Só uma questão, uma pequena correção. Me parece que essa deliberação CF é 28 de 2016, e não a 2015. Isso. Obrigado. Então, em discussão, como nas ocasiões anteriores, a Comissão informa que todos esses oito têm o mesmo teor, então pergunto se há necessidade de leitura dos oito, ou podemos considerar como lido, está nos computadores dos colegas. Podemos considerar como lidos, e fazer uma votação apenas para todos, não em bloco. Então, eu peço que a Poliane coloque aí na tela, por gentileza. Então, os que acompanham o relato aqui da Comissão de Ensino e Informação Digitão 1, para homologar os registros desses profissionais já citados, os que não concordam, digitão 2, os que se abstêm, digitão 3, em regime de votação. Por favor. São Paulo. 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 Então, concluída a votação. Aprovada, então, pela unanimidade dos presentes. Agradeço a comissão, os relatores e pelo trabalho. E alguma consideração a mais? Tudo bem? Vamos adiante, então. Item 6.7. Projeto de deliberação plenária para apreciação de recursos interposto ao processo de fiscalização nº 100005375, 2014, do CAL, Rio Grande do Sul, interessado em continental climatização, origem, comissão de exercício profissional. Passo a palavra, então, para o colega coordenador, Hugo Seguchi. Hugo, por favor. Bom dia, colegas. Nossa comissão analisou e, para fazer a leitura, convido o nosso colega Ronaldo. Bom dia, conselheiros, presidente. Processo de fiscalização, CAL, RS, nº 100005375, de 2014, protocolo CICAL 324153, 2015, recursos ao plenário CAL-BR. Donato Monteiro, Estiga Ríbia, microempresa, deve ser isso, continental, climatização, origem, Rio Grande do Sul, protocolo, repetiu, recurso interposto ao processo de fiscalização do CAL-Rio Grande do Sul. Apreciar relatório e voto fundamentado. Esse relato foi feito pelo conselheiro Ricardo Martins da Fonseca, membro da CEP, na data de 15 de 4. Histórico. Vem a exame desta comissão de exercício profissional, recurso interposto pela empresa Donato Monteiro, Estiga Ríbia, continental, climatização, nos autos do processo de fiscalização, nº 100005375, 2014, protocolo CICAL 324153, 2015. Em 21 de janeiro de 2014, o agente de fiscalização do CAL-Rio Grande do Sul emitiu relatório de fiscalização informando a situação cadastral da empresa e a notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação. Descrição. Empresa sem registro no Conselho, exercendo atividades de arquitetura e urbanismo. Infração 10. Ausência de registro. Pessoa jurídica. Capitulação da infração. Artigo 7º da Lei nº 12.378. Capitulação da penalidade. Inciso 10 e 11 do artigo 35 da Resolução 22. A notificação foi lavrada com base na pesquisa cadastral realizada no site da Receita Federal do Brasil, por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, no qual constam as seguintes descrições de atividades do Código e Códigos CNAE. Então, está ali, comércio e varejia especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. E destaca-se instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação e manutenção elétrica. Em 24 de janeiro de 2014, a notificação preventiva nº tal foi entregue no endereço registrado no CNPJ da empresa na Receita Federal. Em 26 de março, foi emitida a certidão negativa nº 1423356, que constatou que a empresa não possuía registro no CREA Rio Grande do Sul. Em 3 de abril de 2014, a CEP do CAU Rio Grande do Sul, por intermédio da deliberação nº 9, de 2014, entendeu que a empresa deveria ter um profissional responsável técnico, arquiteto e urbanista registrado no CAU pela aplicação do auto de infração e da penalidade prevista nos incisos 10 e 11 do artigo 35 da Resolução 22 do CAU-BR. Em 27 de junho de 2014, foi emitido o auto de infração com a seguinte descrição. Infração 10, pessoas jurídicas sem registro, exercendo atividade privativa de arquiteto, capitulação conforme nós já falamos, penalidade também. Conforme a deliberação nº 9, de 2014, da CEP, foi votada a manutenção da exigência de registro da empresa no CAU-RS, conforme documento anexo a este auto. Em 3 de julho de 2014, o interessado recebeu o auto da infração, via R, assim como o boleto para efetuar o pagamento de multa, no valor de 1.956,85 centavos. Em 11 de julho de 2014, o interessado apresentou o recurso tempestivo à CEP do CAU Rio Grande do Sul, declarando que a empresa continental climatologia não trabalha com elaboração de projetos, mas com vendas e instalações de equipamentos e eletrodomésticos. Em 24 de julho de 2014, a CEP do CAU Rio Grande do Sul emitiu deliberação no qual mantém o auto de infração e a multa. Em 4 de agosto de 2014, foi entregue ao interessado a comunicação com decisão da CEP, CAU Rio Grande do Sul, com informação acerca do prazo de 30 dias, para apresentar recurso ao plenário do CAU Rio Grande do Sul. Em 1 de setembro de 2014, o interessado apresentou o recurso tempestivo ao plenário do CAU Rio Grande do Sul com a seguinte inscrição. Ao analisar a competência da defiscalização do CAU, verifiquei que, se eu precisar fazer alguma instalação que necessite de alteração e cálculo estrutural, o arquiteto não tem habilitação para efetuar. Também não tem habilitação para efetuar o cálculo de dimensionamento de dutos de refrigeração, isolamento térmico ou carga térmica. Por esses motivos, e os já citados anteriormente, não concordo com esse processo administrativo e a cobrança é indevida dessa multa. Informo que, para solucionar essas questões técnicas, contratei um profissional habilitado, inscrito no CAU Rio Grande do Sul, para auxiliar a minha empresa. Em 24 de outubro de 2014, o plenário do CAU Rio Grande do Sul emitiu a deliberação plenária nº 236, de 2014, no qual mantém o autoinflação e a multa, considerando que o empresário individual deveria ter registrado registro no CAU por exercer atividades afetas à arquitetura. Em 7 de abril de 2015, autuado, recebeu o comunicado da decisão do plenário do CAU Rio Grande do Sul com a informação acerca do prazo de 30 dias para apresentar recurso ao plenário do CAU BR. Acho que é CAU Rio Grande do Sul. Em 7 de maio de 2015, o interessado apresentou recurso tempestivo ao plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU Brasil com a seguinte inscrição. Está certo. Está certo ou não? Venho, através dessa, informar que não pratico e nunca pratiquei nenhuma atividade regrada por este conselho. Em nenhum dia de existência da minha empresa, praticamos atividades de arquitetura e urbanismo, sendo assim, impossibilitado este órgão à fiscalização de minha empresa. Estamos cadastrados junto ao CAU Rio Grande do Sul, que fiscaliza a condição de técnico de refrigeração e climatização, que é foco principal do nosso trabalho. Por esse motivo, mais uma vez, informo a não conformidade deste auto de infração, tornando isso nas formas legais de abuso de poder, sendo passivo de processo, caso queiram continuar com esta cobrança. Análise. Considerando o artigo 7º da Lei nº 2.378, que dispõe, exerce legalmente a profissão de arquiteto e urbanista, pessoa física ou jurídica, realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados, privativos dos profissionais, de que trata esta lei, ou ainda, que mesmo não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista, ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAU. Considerando que a resolução do CAU BR nº 28, de 2012, que trata do registro de pessoa jurídica no CAU, determina que o requerimento de registro no CAU somente poderá ser definido se os objetivos sociais da empresa forem compatíveis com as atividades, atribuições e campos de atuação profissional de arquiteto e urbanista. Desculpa, da arquitetura e urbanismo. Considerando que, no objetivo social da empresa, não constam atividades privativas de arquitetura e urbanismo, nem atividades compartilhadas com outras áreas profissionais, considerando que a atividade secundária prevista no CNPJ da empresa como instalação e manutenção elétrica para equipamentos eletrodomésticos é desassociada da atividade compartilhada, execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão previstas na Lei e Resolução 21 do CAU BR. Considerando que o CAU Rio Grande do Sul, durante a fiscalização no alto de infração, indicou infração 10, pessoa jurídica sem registro no CAU exercendo atividade privativa de arquitetos urbanistas, sendo que o indicado seria utilizar a infração 11, pessoa jurídica sem registro no CAU e no CRE exercendo atividade compartilhada entre arquitetura e urbanismo, e profissão fiscalizada por este último conselho, conforme o artigo 35 da Resolução 22. Considerando que o inciso 3 do artigo 38 da Resolução 22 de 2012 do CAU BR, que determina que a falta de correspondência entre os fatos descritos no ato de infração e os dispositivos legais nele capturados, promove a nulidade dos atos processuais, e, considerando que o CAU Rio Grande do Sul não apurou e comprovou o real exercício ilegal da profissão pela pessoa jurídica recorrente, e não faz uso do termo arquitetura e urbanismo no seu CNPJ, como determina o artigo 7º da Lei nº 12.378, 2010, Conclusão. Mediante o exposto e à luz da legislação vigente, tendo em vista que as atividades desenvolvidas pela empresa recorrente não se enquadram nas atividades privativas de arquitetura e urbanismo, conclui-se que é imprópria a exigência de registro dessa pessoa jurídica, junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAU-RS. Voto. Pelo presente voto, relatório e relatório fundamentado, opto por recomendar ao plenário do CAU-BR pelo deferimento do recurso do interessado, anulando o auto de infração e a multa, e, consequentemente, arquivamento do processo com envio dos autos ao CAU Rio Grande do Sul, para comunicação dessa decisão à parte interessada e às providências cabíveis. Brasília, 15 de abril de 2016, relator Ricardo Matins da Fonseca. Deliberação, por favor. Deliberação plenária, DPO-BR, número 0053-9-2016. Aprecia. Ah, desculpe. É, vou ter que ler lá. Deliberação número 22-2016. CEP-CAU-BR. A Comissão de Exercício Profissional, CEP-CAU-BR, reunida ordinariamente em Brasília, na sede do CAU-BR, nos dias 14 e 15 de abril de 2016, no uso das competências estabelecidas nos artigos 50 e 51 do Regimento Geral do CAU-BR, após análise do assunto em epígrafe, e considerando relatório e voto do relator do processo, o conselheiro Ricardo Fonseca, a CEP-CAU-BR deliberou encaminhar o recurso a esta presidência para apreciação do plenário do CAU-BR. Dois, acompanhar o relatório e voto fundamentado do conselheiro Ricardo Fonseca, no sentido de recomendar ao plenário do CAU-BR que defira o recurso do interessado, arquivando o processo, remeta a decisão ao Conselho de Arquitetura de Urbanismo do Rio Grande do Sul para as providências, as devidas providências. Brasília, 15 de abril de 2016. Assinam os membros da comissão. Deliberação plenária também? Ronaldo, aproveitar e, em seguida, a gente entra em discussão. Deliberação. Aprecie o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU-BR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, nos dias 28 e 29 de abril de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado do relator da CEP-CAU-BR, conselheiro Ricardo Fonseca, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, por meio da deliberação número 22 de 2016, CEP-CAU-BR, deliberou conhecer do recurso do interessado, 2, acompanhar os termos de deliberação número 22 de 2016, da CEP-CAU-BR, no sentido de definir o recurso do interessado arquivando o processo e remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul para as devidas providências. Essa deliberação plenária entrevigou na data da sua aprovação. Obrigado, Ronaldo. Estão em discussão? Algum dos conselheiros quer fazer, apresentar alguma consideração? Colega Janô. Eu não podia, mais uma vez, e vou fazer isso a cada processo, registrar para que fique caracterizado, muitas vezes, um absurdo de certas decisões que são tomadas no plano dos caos web. Por exemplo, esse processo está rolando há dois anos e meio, gente. Começou em 21 de janeiro de 2014. Então, a gente vê que é óbvio, é óbvio, no primeiro momento, que tem uma atitude persecutória em cima desse processo. Então, isso não pode acontecer. No último seminário da CEP, nós apresentamos um fluxograma dos RTs, do processo de fiscalização, de tudo. Então, o que eu queria recomendar é que, no próximo seminário que for acontecer, especialmente sobre fiscalização, que fosse insistido, que fosse preparada alguma recomendação e, nesse seminário, fosse aprovada uma postura de conduta que evitasse esse desperdício de tempo que está se acontecendo para se chegar a uma conclusão dessa. Enfim, eu queria deixar isso registrado e nós, eu acho que nós aqui, enquanto plenário do Cal Brasil, nós temos que registrar sempre essa postura, porque isso não pode ser, isso prejudica a imagem do Cal, prejudica o trabalho dos profissionais e é uma série de decorrências que nós nem sabemos onde elas vão extrapolar. era esse o meu registro. Obrigado, presidente. Obrigado. Colega Janot, alguma outra observação dos colegas? Então, posso deduzir que todos estão informados e podemos, então, entrar em regime de votação sobre a deliberação plenária. Então, peço que o, peço que a Poliana coloque, então, na tela o quadro de votação, os que acompanham o voto do relator, digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três. Então, em regime de votação, por favor, digitem seus votos. concluída a votação, aprovado com uma abstenção. Então, cumprimento aqui os colegas da Comissão de Exercício Profissional, o colega Ricardo, por intermédio aqui do colega Ronaldo Lima, que representou. Aliás, eu queria aproveitar, como não é a primeira vez que isso acontece, para fazer um esclarecimento aos colegas conselheiros. Pode colocar de novo o voto do colega Ricardo aí, ou o colega? Vejam a informação ali sob a assinatura do Ricardo, relator, conselheiro federal, Cal Santa Catarina. Isso é errado. Nós não somos conselheiros pelo Cal de nossos estados, nós somos conselheiros pelos nossos estados. O artigo 26 da Lei 12.378 informa, quer dizer, determina, o plenário do Conselho do Cal Brasil será constituído por um conselheiro representante de cada estado e do Distrito Federal. Então, o colega Ricardo, no caso, ele é conselheiro federal por Santa Catarina. E nem poderia ser de outra maneira, porque o Cal Santa Catarina tem outras atribuições que não são as que competem ao Cal Brasil. Então, são coisas diferentes. Então, alerta, inclusive, à Secretaria-Geral, para quando acontecer textos assim, para informarem, esclarecerem aos colegas, para evitar essas informações nos documentos do Cal. Então, vamos adiante. O presidente caiu. Seria importante, o colega Anderson alerta aqui, seria importante corrigir o erro material, para ficar o processo limpo. Fica encaminhado. item 6.8. Projeto de liberação plenária para apreciação de recurso interposto ao processo de fiscalização número 1-00-00-05-808-2014, do Cal Rio Grande do Sul. Interessado, Berbiger, construtora limitada, também comissão de exercício profissional. Devolvo a palavra para o coordenador, colega Hugo. Mais uma vez, colega, vamos solicitar a leitura do nosso colega Ronaldo. Relatório e voto fundamentado. Processo de fiscalização Cal ERS 10-00-00-58-08-2014, protocolo SICAL 32-42-30-2015, assunto recurso ao plenário do Cal BR, interessado, Barbiguer, construtora, limitada, origem Cal Rio Grande do Sul, protocolo SICAL 32-42-30-2015, recurso interposto ao processo de fiscalização do Cal ERS, apreciar relatório e voto fundamentado. Relator, conselheiro Ricardo Martins da Fonseca, membro da SEP do Cal BR, data 15 de 4 de 2016. Histórico. Vem a exame desta comissão de exercício profissional SEP Cal BR, recurso interposto pela empresa Zabar Biguer, construtora, limitada, nos autos do processo de fiscalização número 10-00-00-58-08-2014, protocolo SICAL 32-42-30-2015. Em 27 de fevereiro de 2014, o agente de fiscalização do Cal ERS emitiu o relatório de fiscalização informando a situação cadastral da empresa e a notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação. Descrição. Empresa executando atividades privativas de arquitetura e urbanismo sem registro no Cal Rio Grande do Sul. Infração 10. Ausência de registro no Cal pessoa jurídica. Capitulação artigo 7º da lei 2378-2010. Capitulação da penalidade inciso 10 inciso 11 do artigo 35 da resolução 22-2012. A notificação foi lavrada com base na pesquisa cadastral realizada no site da Receita Federal do Brasil, RFB, por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, no qual constam as seguintes descrições. Os senhores percebem que se repete a situação, a história, vou direto aqui para as informações adiante. Em 13 de março de 2014, a notificação preventiva 10.00.0069.44.2014 foi entregue no endereço registrado no CNPJ da empresa. 21 de março de 2014, a empresa foi questionada pelo CAL Rio Grande do Sul por e-mail, se já havia providenciado o pedido de baixa junto à Receita Federal. Em 24 de março de 2014, a interessada apresentou defesa à notificação alegando que a empresa encontrava-se inativa desde 2013. Em 15 de maio de 2014, o assessor jurídico do CAL Rio Grande do Sul emitiu despacho alegando que a documentação juntada ao processo pelo interessado não comprovava a inatividade da empresa. Em 16 de maio de 2014, a fiscalização do CAL Rio Grande do Sul solicitou ao interessado por meio de correspondência o envio de cópia do contrato social da empresa e documentação comprovando a baixa da empresa junto à junta comercial e ao cartório. Em 19 de maio de 2014, a interessada respondeu ao e-mail do CAL Rio Grande do Sul informando que a empresa não executa trabalho na área de construção civil desde julho de 2013. Encaminhou o anexo o arquivo do contrato social consolidado da empresa com a segunda alteração contratual no qual, em seu objeto social, possui a seguinte descrição. A sociedade tem por objeto social fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série ou sob encomenda, edificações residenciais, industriais, comerciais e serviços, administração de obras, incorporação e compra e venda de imóveis, aluguel de imóveis, corretagem e avaliação de imóveis, condomínios de prédios residenciais ou não. Em 21 de maio de 2014, a assessoria jurídica do CAL Rio Grande do Sul apresentou parecer com conclusão favorável à aplicação do auto de infração, alegando que, pelo que se constata nos documentos, dos documentos juntados pelo notificado, estes informam expressamente que a empresa exerce atividades privativas de arquitetos e urbanistas, conforme se verifica pelo objeto do contrato social, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série ou sob encomenda, edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços, administração de obras, incorporação e compra e venda de imóveis, aluguel de imóveis, corretagem e avaliação de imóveis, condomínios de prédios residenciais ou não. Em 20 de junho de 2014, a CEP-CAU-RS emitiu uma deliberação favorável, acompanhando o voto da relatora por unanimidade, a aplicação de multa no valor mínimo, considerando que, mesmo não realizando atos privativos, a pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAL incorre na infração administrativa. Em 3 de julho de 2014, foi entregue o ofício da presidência do CAL Rio Grande do Sul, informando o indeferimento do recurso apresentado pelo interessado, a multa no valor de R$ 2.066,05 e a comunicação, informando o prazo de 30 dias para apresentar recurso ao plenário do CAL-RS. No dia 21 de julho de 2014, a interessada apresentou recurso tempestivo ao plenário do CAL-Rio Grande do Sul, solicitando a exclusão da cobrança de multa ou de qualquer obrigação de registro da empresa e alegou novamente que a empresa não exerce atividades de construtora, estando inativa desde 2013. Ainda não foi dada a baixa definitiva da empresa por haver pendências tributárias. Em 27 de agosto de 2014, foi solicitado pela fiscalização do CAL-RS que o processo fosse encaminhado à assessoria jurídica que emitiu parecer favorável à aplicação do alto de infração com a seguinte justificativa. Consta que o objeto social da Barbigier, construtora limitada ME, é desenvolver atividades que estão afetas à fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, razão pela qual foi notificada e autuada edificações e fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado constituem atividades afetas à arquitetura e urbanismo conforme dispõe artigo 3º da Resolução 21 do CAL-BR, itens 2.1 e 2.2. Execução, arquitetura de edificações, execução de obra, reforma, edificação, edifício efêmero. Posso pular isso, sistemas construtivos, também dar detalhes sobre esses artigos, esses itens. Em 21 de agosto de 2014, foi emitida a deliberação número 52, fiscalização 2014, informando que a Comissão de Exercício Profissional do CAL-Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade o relatório e voto da conselheira relatora do processo, decidindo pela manutenção do auto de infração e multa. No dia 10 de outubro de 2014, o interessado recebeu a comunicação com a decisão da CEP do CAL-Rio Grande do Sul e a informação acerca do prazo de 30 dias para apresentar recursos ao plenário do CAL-Rio Grande do Sul. Em 4 de novembro de 2014, o interessado enviou o recurso tempestivo ao plenário do CAL-Rio Grande do Sul com a seguinte descrição. A pessoa jurídica, acima identificada, vem informar que não exerce atividades de construtora, estando inativa desde julho de 2013, sendo que ainda não foi dada a baixa definitiva da empresa por haver pendências tributárias que foram objeto do parcelamento em aberto e em andamento. Em 12 de dezembro de 2014, o plenário do CAL-Rio Grande do Sul aprovou relatório e voto do relator, que julgou improcedente o recurso do interessado, determinando que fosse mantido o auto de infração e a multa. No dia 13 de abril de 2015, foi entregue a comunicação com a decisão do plenário do CAL-Rio Grande do Sul, boleto para pagamento de multa e informação acerca do prazo de 30 dias para apresentar recurso ao plenário do CAL-BR. Em 22 de abril de 2015, o autuado apresentou recurso ao plenário do CAL-BR, alegando novamente que a empresa encontra assinativa desde 2013 e que não foi dada a baixa definitiva por haver pendências tributárias. O autuado ainda apresentou os seguintes argumentos. Não há fundamentação legal para esse órgão de classe cadastrar a empresa e mais, cobrar as taxas por serviços que não são prestados e não usados pela empresa. O recorrente requer o acolhimento das razões do presente recurso para a exclusão da cobrança dos valores de taxas, multas e demais tributos, bem como a extinção de qualquer cadastro neste órgão da empresa recorrente por não estar ativa e nem exercendo qualquer atividade vinculada ao CAL. Análise. Considerando o artigo 7º da Lei nº 12.378, que dispõe, exerce legalmente a profissão de arquiteto e urbanista e a pessoa física ou jurídica realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados privativos dos profissionais de que trata esta lei ou ainda que, mesmo não realizando atos privativos, se apresentam como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAL, considerando que a resolução do CAL-BR nº 28, de 2012, que trata do registro da pessoa jurídica no CAL, determina que o requerimento de registro no CAL somente poderá ser deferido se os objetivos sociais da empresa forem compatíveis com as atividades e atribuições e campos de atuação profissional da arquitetura e urbanismo, considerando que no objetivo social da empresa não constam atividades privativas de arquitetura e urbanismo, mas somente atividades compartilhadas com outras áreas profissionais, considerando que a empresa possui registro no CREA Rio Grande do Sul, considerando que o CAL-Rio Grande do Sul durante a fiscalização no alto de infração indicou a infração 10, pessoas jurídicas sem registro no CAL, exercendo atividade privativa de arquitetos e urbanistas, e considerando que o CAL-Rio Grande do Sul não apurou e nem comprovou o real exercício ilegal da profissão pela pessoa jurídica recorrente e não faz uso do termo arquitetura e urbanismo no seu objetivo social, como determina o artigo 7º da Lei nº 12.378. A conclusão. Mediante o exposto e a luz da legislação vigente, tendo em vista que as atividades desenvolvidas pela empresa recorrente não se enquadram nas atividades de arquitetura e urbanismo, conclui-se que é imprópria a exigência de registro dessa pessoa jurídica junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, do CAL-Rio Grande do Sul. Voto. Pelo presente voto e relatório fundamentado, opto por recomendar ao plenário do CAL-BR pelo deferimento do recurso do interessado, anulando o auto de infração e a multa e o consequente arquivamento do processo com o envio dos autos ao CAL-Rio Grande do Sul para comunicação dessa decisão à parte interessada e às providências cabíveis. Brasília, 15 de abril de 2016, relator Ricardo Matins da Fonseca. Deliberação número 23 de 2016, CEP-CAL-BR. A comissão de exercício profissional CEP-CAL-BR reunida ordinariamente em Brasília na sede do CAL-BR nos dias 14 e 15 de abril de 2016 no uso das competências estabelecidas nos artigos 50 e 51 do Regimento Geral do CAL-BR após análise do assunto em epígrafe e, considerando o relatório e voto do relator do processo conselheiro Ricardo Fonseca, a CEP do CAL-BR deliberou encaminhar o recurso a esta presidência para apreciação do plenário do CAL-BR, acompanhar o relatório e voto fundamentado do conselheiro Ricardo Fonseca no sentido de recomendar ao plenário do CAL-BR que defira o resultado do interessado arquivando o processo remeta a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul para devidas providências Brasília, 15 de abril de 2016 assinam coordenador e membros da CEP Deliberação Plenária Deliberação Plenária DP OBR número 00539 de 2016 aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do Rio Grande do Sul o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil o CAL-BR no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral do CAL-BR reunido ordinariamente em Brasília nos dias 28 e 29 de abril de 2016 após a análise do assunto em epígrafe considerando o relatório e voto fundamentado do relator da CEP CAL-BR conselheiro Ricardo Fonseca acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CEP CAL-BR por meio da Deliberação número 22 de 2016 CEP CAL-BR deliberou conhecer do recurso do interessado acompanhar os termos da Deliberação número 23 de 2016 CEP CAL-BR no sentido de a. deferir o recurso do interessado arquivando o processo b. remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul para devidas providências de discussão. Temos inscrito já colegas de isleine. Ronaldo, nos dois processos a gente tem uma capitulação equivocada por atividade privativa e eu entendi que esse é o motivo principal da gente, na verdade, definir os pedidos de recursos. No primeiro processo, ficou claro que a empresa aquela não atuava na área de arquitetura, enfim, claríssimo. Nesse segundo processo, não. Ela claramente atuava na área de arquitetura, ainda que não fosse em atividade privativa. Então, eu não posso concordar com o voto do relator, porque o relator ali, no final, ele, se puder voltar, por favor. Conclusão, eu acho, tendo em vista que as atividades desenvolvidas pela empresa não se enquadram, na verdade, se enquadram, mas não são atividades privativas. E essa conclusão aí não é a que pode nos levar ao deferimento. O que nos leva ao deferimento é o fato de terem capitulado de forma equivocada. Então, eu não concordo com essa conclusão aí, do voto do colega. Como ele não está aqui, enfim, eu acho que isso nos leva a uma conclusão equivocada no parecer, ou melhor, na nossa deliberação plenária. E, com isso, eu acho que nós teríamos que, enfim, ao meu ver, teríamos que alterar essa conclusão do voto para poder acompanhá-lo. Porque, senão, nós vamos dizer que todas aquelas atividades que estavam sendo exercidas pela empresa, e que eu acho que foi o... A assessoria jurídica claramente copia ali, cola as nossas atividades, e claramente estão inseridas nelas, eu acho que a gente vai estar cometendo um equívoco. O nosso deferimento tem que ser pela capitulação equivocada, e não, nesse caso, pelo fato de termos atividades de arquitetura. Agora, teria que ver como encaminhar isso. Eu sei, é o que eu vou fazer. Colega Cássia. Bom dia a todos. Eu concordo também com a Gislaine. Realmente, para que a gente possa acompanhar o voto do relator, essa conclusão, ela nos leva... Se a gente for por ela, é como se a gente não entendesse a Resolução 21, das atividades compartilhadas. Porque as atividades compartilhadas ficam claras que elas existiram, como a colega coloca ali, relata, que foram até citadas, só não as atividades da 51, que são as específicas, que essa... Então, eu acho que nós temos que mudar realmente a conclusão, senão eu fico equivocado. Obrigada. Colega Fernando Costa. Bom dia a todos. A gente não vai poder mudar a conclusão do conselheiro relator lá na comissão. Poderíamos mudar a deliberação do plenário aqui. Então, voltando à deliberação do plenário, podemos fazer, deliberou, não aprovar nos termos da... Aprovar, por... E aí, citar os motivos quais foram. Aqueles que não foram atividades. Talvez, eu vou dizer o que já foi conversado aqui, que eu ouvi aqui a própria... A colega Gislaine vai pedir vistas... Ah, está. ...do processo, para verificar se consegue fazer a vista em mesa e retornar ainda hoje, alterando, apresentando um voto... Um voto alternativo. Não é isso, Gislaine? Sim. Presidente, eu iria um pouquinho mais longe. Nesse caso aqui, pode voltar lá no início, na capitulação que o Ricardo colocou muito claramente lá no início. Aliás, eu acho que isso deveria ser uma regra. Ele coloca exatamente quais são os termos de capitulação, infração, etc. Lá no início do processo. De bem destacado, inclusive. Ali, olha. A capitulação da infração é o artigo 7º. Aí a gente teria que revisar, eu entendo que seja o das atividades privativas. Teria que ver isso. Que eu acho que foi o que foi capitulado, porque é o que se fala o tempo todo. Depois, é isso mesmo, a descrição é atividades privativas de arquitetura, ausência de registro. Mas a infração, a descrição é a empresa executando atividades privativas. Mas a inflação é o 10, ausência de registro. Então, na verdade, o alto de infração não está equivocado. Porque a empresa efetivamente tinha nos seus... Vamos dizer assim, no seu... Como é que chama? No seu objetivo social. Desculpe, eu me esqueci. No seu objeto social, tinha as atividades de arquitetura. Então, eu acho que, no caso, este processo, ele teria que voltar ao Rio Grande do Sul para regularizar a questão do alto de infração, mas me parece que o mérito do registro da empresa deveria ser mantido. O problema está efetivamente nas atividades privativas. Eu vou pedir vista, então, desse processo. Ótimo. Então, a colega Gislaine pede vistas e vai verificar se volta ainda nessa reunião ou na próxima. Está bem? Então, vamos adiante. Obrigado, colega Ronaldo, colegas da Comissão de Exercício Profissional e a colega Gislaine, pela atenção de sempre. Item 6.9. Projeto de liberação plenária para apreciação de recursos interposto ao processo de fiscalização número 1-0-0-0-0-17-190, de 2014, do CAL Minas Gerais. Interessado CPC, Engenharia e Consultoria. Por origem, a Comissão de Exercício Profissional, passa a palavra ao colega Hugo Seguch para encaminhar o assunto. Por favor, Hugo. Já está lá na tela? Já está lá na tela? Processo de fiscalização CAL-MG 1-0-0-0-0-17-19-0, 2015. Protocolo SICAL 3-3-4-4-8-2-2016. Recurso ao plenário do CAL-BR. CPC, Engenharia e Consultoria. Interessado. Origem, CAL-MG. Vamos ao histórico. Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional, recurso interposto pela empresa CPC, Engenharia e Consultoria, nos autos do processo de fiscalização 1-0-0-0-1-7-1-9-0, 2015. Protocolo SICAL 33-44-82-2016. Verificando junto à Receita Federal do Brasil, por meio do CNPJ, verificou-se que a empresa CPC Engenharia e Consultoria se apresenta como prestadora de serviço de arquitetura e que a mesma não possui registro no Conselho Profissional Competente. Em 13 de março de 2015, o agente de fiscalização do CAL-MG emitiu o relatório e a notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação. Descrição. Pessoa jurídica que se apresenta como prestadora de serviço de arquitetura, verificada pela presença da atividade econômica é CNAE 7111-1-00. Serviço de arquitetura, junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sem registro em Conselho Profissional. Inflação. 10. Ausência de registro no CAL-MG. Capitulação da inflação. Artigo 7º da Lei nº 12.378. Penalidade, inciso 1011, do artigo 35 da Resolução 22, 2012. Em 6 de abril de 2015, em pesquisa realizada na Receita Federal, verificou-se que a empresa ainda possuía em sua atividade econômica principal a descrição serviço de arquitetura. Em 6 de maio de 2015, por meio de atendimento telefônico nº 253431-2015, CAL-MG, a interessada informou que não atua na área de arquitetura e urbanismo e também que o contrato social não contempla a prestação de serviços de arquitetura e urbanismo. Foi, então, orientada a atualizar o cadastro junto ao algo competente e a enviar a defesa dentro do prazo para ser tempestiva. Em 11 de maio, a interessada apresentou o recurso alegando que a empresa jamais exerceu atividade nas áreas de arquitetura e urbanismo e que, conforme o contrato social e objetivo social da empresa, não faz menção ao serviço de arquitetura. O interessado ainda mencionou que, devido a sua atividade principal ser serviço de engenharia, o CNAE da empresa seria modificado para 71120-00, serviço de engenharia. Em 14 de setembro de 2015, a Comissão de Exercício Profissional do CAU-EMG designou o relator do processo que apresentou seu parecer, considerando que a empresa eliminou o fato gerador. O relator decidiu pela manutenção do auto de infração, porém retirou a multa prevista no auto da infração, mantendo a condição de empresa infratora para fins de reincidência. Em 20 de outubro de 2015, em pesquisa realizada na Receita Federal, verificou-se que a empresa havia modificado o objetivo social para o CNAE 711200, serviço de engenharia. Em 15 de dezembro de 2015, o plenário do CAU-EMG aprova o parecer do relator, mantendo o auto de infração e a retirada da multa, mantendo, contudo, a condição de empresa infratora para fins de reincidência. Análise. Considerando que a resolução CAU-BR 22, no seu artigo 19, cita, apresentada a defesa tempestiva do auto de infração, a comissão de exercício profissional do CAU-EF, decidirá pela manutenção da autuação, explicitando as razões de sua decisão, bem como as disposições legais infringidas e a personalidade correspondente ou pelo arquivamento fundamentado do processo. Apresentado o relatório, parágrafo 2º, apresentado o relatório, o voto do conselheiro relator, a comissão decidirá pela manutenção do auto de infração ou pelo arquivamento do processo. Considerando que a empresa alterou junto à Receita Federal do Brasil, conforme comprovante de inscrição em situação cadastral, o CNAE principal de 711100, serviço de arquitetura, para 71200, serviço de engenharia, considerando que a empresa recorrente apresentou seu contrato social, comprovando a inexistência de serviço de arquitetura ou urbanismo nos seus objetivos sociais, conclusão, a empresa recorrente agiu de acordo com a orientação do COOMG, alterando o cadastro da Receita Federal, cadastro na Receita Federal e retirando o CNAE principal de serviço de arquitetura, regularizando a situação. O COOMG reconheceu isso e a isentou da multa imposta e decidiu manter o auto de infração, contudo, o ato não tem respaldo legal por esse motivo. Vou ler de novo, perdão. O COOMG reconheceu isso e a isentou da multa imposta e decidiu manter o auto de infração. Contudo, o ato não tem respaldo legal, por esse motivo, a comissão opta pelo arquivamento do processo. Pelo presente voto e relatório fundamentado, recomendo o deferimento do recurso do interessado, o arquivamento do processo e o envio dos autos ao COOMG para a comunicação dessa decisão e a parte interessada e as providências cabíveis. Deliberação 25-2016, CEP-CAU-BR. A Comissão de Exercício Profissional, CEP-CAU-BR, reunida ordinariamente em Brasília, BF, na sede do CAU-BR, nos dias 14 e 15 de abril de 2016, no uso das competências estabelecidas nos artigos 50 e 51 do Regimento Geral do CAU-BR, após análise do assunto empígrafo e, considerando o relatório e voto do relator do processo, conselheiro Hugo Segucho, a CEP-CAU-BR, deliberou encaminhar o recurso a essa presidência para apreciação do plenário do CAU-BR, acompanhar o relatório e voto fundamentado do conselheiro Hugo Segucho, no sentido de recomendar ao plenário do CAU-BR que defira o recurso do interessado, arquivando o processo, remeta a decisão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais para as devidas providências. Deliberação Plenária DPO-BR 5309-2016. Aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU-MG. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília nos dias 28 e 29 de abril de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado do relator da CEP-CAU-BR, conselheiro Hugo Segucho, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CEP-CAU-BR, por meio da Deliberação 25-2016, CEP-CAU-BR, deliberou conhecer do recurso do interessado, acompanhar os termos da Deliberação 25-2016, CEP-CAU-BR, no sentido de deferir o recurso do interessado, arquivando o processo, remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Minas Gerais para as devidas providências. Obrigado, colega Hugo, em discussão, colega Gislaine, colega Janot. Gislaine, por favor. Eu fiquei com uma dúvida, Hugo, conselheiro Hugo, fiquei com uma dúvida. Eu entendi que foi retirada a multa, mas foi mantido o auto de infração. Isso é possível? Eu não acredito que seja possível. É mesmo. É por isso que eu estou encaminhando que seja arquivado o processo. Tá, mas arquivado por vício, então. Qual que é a capitulação desse processo? porque se nós formos arquivar teria que ser por vício. Alguém pode ver, por favor, qual é a capitulação, se não está expressa? Isso é o seguinte, o processo começou legal, mas no meio do processo a empresa se regularizou. Então, o que tem de estranho nisso, e como você está falando, é que houve a retirada da multa, mas a manutenção da inflação, do auto de infração. Mas isso não pode. Não cabe, mas cabe o arquivamento, então, por vício. É nesse sentido, então. e é por isso, é por esse motivo que nós estamos, então... O meu pedido de esclarecimento já está resolvido. Não pode cancelar a multa e manter o auto. A minha dúvida é se isso está claro para o nosso arquivamento. É só isso. Pode colocar a conclusão e o voto? Se bem que o texto lá está um pouco diferente do texto que eu tenho no meu caderno aqui. É só na conclusão do voto do relator. Conclusão. Quatro. A empresa recorrente agiu de acordo com a orientação do CAU-MG, alterando o cadastro na receita e retirando no SINAI o principal serviço de arquitetura, regularizando a situação. O CAU-MG reconheceu isso e isentou da multa imposta e decidiu manter o auto de infração. Contudo, o ato não tem respaldo legal. Por esse motivo, a comissão opta pelo arquivamento. Ok, está bem claro. Está bem claro. Obrigada. Obrigada. Colega Janô, por gentileza. É o que eu ia pedir de esclarecimento exatamente o que a Gislaine levantou. Eu não sei se era, se fica claro, Gislaine, quando você colocou, e o Hugo também, que realmente é uma incoerência. O sujeito tira a multa e mantém o auto de infração. A minha pergunta era, se quando você arquiva o... na medida que você arquiva o processo, se o auto de infração permanece, entendeu? Essa que era a questão. Ou se a gente deveria enfatizar, da mesma maneira que foi enfatizado lá em Minas Gerais, enfatizar que está arquivado, ou a não ser que seja automático isso, eu não tenho ciência jurídica para saber disso. Se na medida que você arquiva o processo, o auto de infração automaticamente está arquivado ou ele permanece. essa é a minha dúvida, entendeu? Janot, nós fizemos uma consulta jurídica, não existe auto de infração sem multa. A partir do momento que o CAU-MG retira a multa, acabou a auto de infração. Então, o argumento do CAU-MG é que o auto de infração ficaria lá como um sinal de que ela, se num outro momento fizesse, fosse recorrente. Então, talvez fosse o caso da gente ter um segredinho no CICAL de modo que indicasse isso também. Deixou. O colega Fernando Costa, na sequência, o colega Anderson. Bom, por favor, bora lá na decisão plenária. o que eu sinto falta é que essa decisão plenária vai ser encaminhada ao interessado e ao CAU. E lá está dizendo apenas que a prova da liberação da CEP, CAU-BR. Eu tenho uma... Isso já foi colocado aqui de outras vezes. Eu tenho a impressão que a gente tem que colocar na deliberação aquilo, o motivo do cancelamento, não remeter a uma deliberação da comissão que remete ao relato do conselheiro. Quer dizer, tem que mandar o processo inteiro para o interessado ao final das contas. Então, no meu entendimento, a deliberação plenária tem que conter qual o motivo do arquivamento do processo. Não, transcrever. Transcrever ali. Conhecer do recurso, aprovar, definir o interessado tendo em vista... Conhecer o recurso do interessado por tal e tal motivo. Por tal e tal motivo. O motivo do arquivamento do processo. Porque a gente está arquivando o processo, tem que prestar contas aí. Então, remete à deliberação da comissão. O que remete é a demoração. Para os anexos. Exatamente. O Fernando está alertando que para informar o interessado vai ter que mandar a deliberação da comissão e o relato do conselheiro. É quase o processo completo. O relato do conselheiro está bem detalhado. Então, o detalhamento, tudo bem, se o interessado solicitar o detalhamento, vai lá, mas na resolução tem que estar gravado no entendimento o motivo do arquivamento. Certo. Vamos adiante aqui. Fernando, me permite, por favor, uma parte do que você está falando. É sobre o modelo. Fernando, nós ontem discutimos esses modelos com relação aos processos e estamos aperfeiçoando. ontem, ontem não, desculpa, antes de ontem, no conselho diretor, veio para nós analisarmos rapidamente ali no próprio conselho diretor uma sugestão do pessoal aqui da casa e nós entendemos que essa seria a maneira mais objetiva de tratar, remeter o processo, porque, em geral, pedem cópias do processo quando nós fazemos uma deliberação. então, vê bem, eu ainda não tenho certeza, ainda não estou, vamos dizer assim, bem certa de que efetivamente a gente não deva colocar tudo aqui. Mas se estiver bem claro no voto do relator, se estiver bem claro na deliberação da comissão, já também ajuda. E se nós concluirmos que, estando bem claro na deliberação da comissão, a gente copia e colhe para cá, para a deliberação plenária, melhor ainda. Então, eu acho que a gente, hoje é o primeiro dia que nós começamos a usar um modelo, um modelo que está em experiência. Se nós concluirmos que é melhor, efetivamente, colocar toda essa capitulação, etc., e o motivo, eu acho que a gente vai dar um passo à frente. Posso complementar? Por favor. Aqui no site do CAL, depois ficam as decisões da plenária. Aí vai aparecer só a deliberação da plenária, quem lê aquilo não vai entender por quê. Estão arquivando todos os processos. A plenária de hoje arquivou todos os processos, o pessoal não está considerando o que os CALs estão fazendo. A impressão que passa é essa. Então, se tiver lá divulgado, publicado todo o processo, a pessoa terá acesso, o interessado terá acesso a todos os documentos. Mas o que fica é a deliberação da plenária. Como fica a deliberação da comissão, só na pasta que é divulgada, que a reunião da comissão deliberou. Só a deliberação da comissão que remete a um relato do conselheiro que não vai estar lá. Eu acho que a gente pode estudar um pouquinho melhor isso. Realmente começamos a trabalhar e tentar resolver para uma próxima reunião. Vamos ver aqui a contribuição do colega Anderson. Anderson, por favor. A contribuição é um... Estou com dúvida aqui com relação ao processo. Colega Hugo, o CAL-AMG fiscalizou, autuou, multou. Aí o CAL-AMG retirou a multa. Agora, por que ele... o CAL-AMG retirou a multa porque a empresa se regularizou? Isso. Primeiro, não é motivo para tirar a multa. Você autua, dá prazo para regularizar. Regularizou? Está regular. Não regularizou no prazo? Multa. Não significa dizer que ela não tenha que regularizar. Ela regulariza, regularizou, cancela efetivamente o processo. Mas a multa tem que ser mantida, que a multa é um procedimento pós-período dado para regularização. Então, há de se entender por que o CAL-AMG retirou a multa. Aí, quando fala assim, o CAL-AMG retirou a multa, muito provavelmente é o plenário do CAL-AMG que retirou a multa. a multa é dada internamente pelos órgãos de fiscalização do Conselho, vai ao plenário para julgamento, há um primeiro recurso desta empresa a esse plenário, aí retira a multa. Precisamos saber por que retira a multa. essa é a minha primeira dúvida. Retira só a multa, mantém a audioinfração, a empresa faz um recurso ao CAL-BR, que quer que retire também o audioinfração, pelo que eu estou entendendo, ou seja, ela quer o arquivamento do processo, e retira isso. Então, é preciso a gente efetivamente fazer uma análise e ver por que que nós estamos definindo isso. Foi porque ela regularizou? Ora, ela regularizar é obrigação dela. Isso não tem absolutamente nada a ver com o procedimento dela ter sido autuada e dela ter pago a multa. Dela ter que pagar a multa. Regularizou, regularizou. Agora, se há um vício no processo em que ela não deveria nem ser autuada ou que ela não deveria não ter pago a multa, tem que saber o que ela está pedindo. A regularização dessa empresa não é motivo para recurso a esse plenário. O motivo do recurso ao plenário é porque ela deve estar se sentindo injustiçada por ter sido autuada ou por ter pago a multa. A gente já percebe de cara um vício nesse processo, uma irregularidade no processo, que é retirar a multa. Não que ela não possa ser retirada pelo caldo de Minas Gerais, não é isso? Não que ela não possa ser retirada, mas ela tem que ser motivada a retirar dessa multa. Se ela é retirada é porque ela não poderia ser aplicada, ter sido aplicada. Não porque a empresa se regularizou. Se ela não poderia ser aplicada, tudo bem, o KOMG toma a decisão, fala assim, não, nós erramos ao mutá-la. Então, retira-se a multa. Agora, não é o fato da empresa ter se regularizado que vá fazer com que o KOMG retire a multa ou retire o autoinflação. Obrigado, Anderson. Eu só devolvo aqui ao relator, Anderson. A empresa, no contrato social, não tem referência à arquitetura e urbanismo. Só tinha no CNPJ, porque, eu não sei, aí ela, observando isso, corrigiu isso. Correto. Mas corrigiu a tempo? Olha, a fiscalização é feita em uma empresa. Só, deixa eu esticar um pouquinho o debate para a gente entender o procedimento e, se eu estiver errado, por favor, me posicione aqui. Há um processo de fiscalização em curso. Detecta-se que a empresa tem um problema, que ela tem no seu CNPJ ou no seu contrato social uma atividade de arquitetura e ela não foi devidamente registrada no conselho. É esse o motivo? Ok. Autua-se a empresa. Dá-se o prazo do auto de infração à empresa para ela regularizar a situação e diz a ela o que ela tem que fazer. Olha, ou você se registra aqui ou você tira esse negócio do seu contrato social. Você tem tantos dias para fazê-lo. A empresa não faz. Aí, aplica-se o dispositivo seguinte, multa. Mas continua exigindo que a empresa se regularize. Ou ela tira do contrato social ou ela se registra nesse conselho. Aí ela resolve, puxa, me autuar, me multar, vou tirar. Não vou me registrar, não, vou tirar. Aí ela vai e tira. Ok, tira, chega lá, apresenta ao caldo de Minas Gerais que retirou, o caldo de Minas Gerais ok, cancela o processo. Mas o auto e a multa estão feitos. e não cabe essa empresa recurso a este plenário para cancelar um processo porque ela se regularizou. Só cabe o recurso a este plenário para cancelar um processo se ela não tivesse ter sido com argumento suficiente, ela não tivesse que ter sido autuada, ela apresentasse uma defesa porque ela não deveria ter pago a multa. Isso sim é motivação para um recurso a este plenário. Agora, o fato dela ter se regularizado e pedido para cancelar o processo, não. Na medida que ela se regularizou, o próprio KOMG vai dar baixa no processo dela. Ponto. Está resolvido. Essa empresa já não é mais foco de atuação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Ou, não, ela optou por se regularizar se inscrevendo no Conselho. Ótimo. Então, ela veio aqui e fez o registro, coloca-se no processo e acaba o problema. Agora, não cabe recurso dessa empresa este plenário, no meu entendimento. Se é que esses foram os fatos, me desculpe, se é que eu estou entendendo de fato o andar dessa carruagem aí. Outra situação, Anderson, é que o KOMG não comprova que a empresa exercia arquitetura e o contrato social não tem. Não tem nos objetivos sociais. Eu agora fico na dúvida se houve tempestividade ou não. Eu não estou lembrando. Certo? Agora, o que a empresa pede? ela pede, já que o KOMG retirou a multa, por que manter o alto de infração? Porque o argumento do KOMG é que vai manter o alto de infração para futura reincidência. Então, nesse sentido, o pedido da denunciada foi acatado pela nossa comissão. bem, vamos abrir o encaminhamento para sair do impasse. Há algum encaminhamento diferente do que veio como projeto de liberação? senhor presidente, como eu levantei a questão, o encaminhamento mais correto seria pedir vista desse processo. Mas eu estou impossibilitado por motivos de saúde a pedir vistas desse processo. Então, o encaminhamento que eu faço é algum colega pegar vista desse processo e analisar, porque, pelo relato do colega Hugo, de fato, o pedido da empresa é confuso. Primeiro, há de verificar se houve tempestividade e se não houve erro, vício processual por parte do CAU-MG. Segundo, se o CAU-MG não comprova que ela tem atividade de arquitetura, é mandar devolver a multa, cancelar o alto, cancelar o processo, porque ela não poderia ser autuada. Presidente, peço a vista do processo. Catando a sugestão do colega Anderson, eu peço a vista do processo. O colega Fernando Costa, como disse, catando a sugestão do colega Anderson, então, pede vistas do processo e, então, suspendemos aqui a discussão e aguardaremos, então, a proposta que virá. Então, agradeço muito ao Anderson, ao Fernando, os demais que participaram da discussão, colega Hugo e colegas da comissão. E vamos, então, ao próximo ponto de pauta. Podemos? Podemos. Item 6.10. Projeto de liberação plenária que aprova o modelo de declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares a pessoas jurídicas, que tem por origem a comissão de ética e disciplina. passo a palavra, então, para o colega Renato Nunes, coordenadora de junto da comissão. Por favor, Renato. Não está na tela? Precisa pôr na tela o processo. 6.10, por favor, Poliana. 6.10, por favor, Poliana. Processo, não tem número. Interessado, Conselho de Arquitetura. Assunto. Aprova o modelo de declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares para pessoas jurídicas. De liberação plenária, DPO, número 0053, 2016. Aprova o modelo de declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares para pessoas jurídicas e das outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no IDF, no dia 22, hoje, de abril de 2016, e após a análise do assunto em epígrafe, e considerando o artigo 3º, inciso 5º, da resolução número 33, de 6 de setembro de 2012, Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, o qual define que é de competência do CalBR editar, alterar e revogar resoluções, provimentos e os demais atos necessários à organização e ao funcionamento do CalBR e dos CalUF, considerando o artigo 9º, inciso 1º, da resolução número 33, de 6 de setembro de 2012, Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no qual define que é da competência do plenário do CalBR, apreciar e decidir sobre as normas destinadas a regulamentar e executar a aplicação da lei e a resolver os casos omissos e, considerando que a deliberação plenária DPOBR, número 46, 06, de 2016, de 25 de setembro de 2015, na qual aprova o modelo de declaração negativa individual de antecedentes éticos a pessoas físicas e revoga a DPOBR, número 0039, 05, barra 2015, de 26 de fevereiro de 2015, deliberou pela aprovação do modelo de declaração negativa de processos éticos disciplinares para pessoas jurídicas, apresentado pela Comissão de Ética e Disciplina, sede CalBR, conforme anexo. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação, com votos e tal, eu vou ler a deliberação anexa. Declaração negativa de antecedentes éticos disciplinares do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 27 e 28, inciso 2, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e dos artigos 3, incisos 1, 5 e 9, incisos 1, 40, 42, desculpe, do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBR, número 33, de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada em reunião plenária, ordinária número 13, realizada nos dias 4 e 5 de dezembro de 2012, certifica que nada consta até a presente data no CalBR, em nome da pessoa jurídica tal, CNPJ tal, registrada neste Conselho, quanto às sanções ético-disciplinares transitadas em julgado, por infração ao artigo 18 da Lei 12.378, 2010, e ao Código de Ética e Disciplina do CalBR, anexo da Resolução CalBR 52, 2013, Brasília e tal. Essa é a proposta aprovada na Comissão de Ética. Obrigado, colega Renato. Em discussão, alguma observação, sugestão, solicitação de informação dos colegas? Colega Laís. Sim, essa é uma sugestão que fosse colocado também o número de registro da pessoa jurídica no Cal, porque a gente está citando todos os outros registros externos que seja também incluído o número do registro da pessoa jurídica no Cal. Entendeu, Renato? Em vez de registrar neste conselho, é registro o número tal neste conselho. É, eu acho que isso é um complemento a informação. Perfeito. Certo? Acolhe? Acolhe. Acolhe. Alguma sugestão a mais? Alguma observação? Não? Então, podemos votar. Pode colocar o quadro, por gentileza, Rodrigo. Então, vamos lá. Como de costume, os que acompanham o Digitão 1, os que não acompanham 2, abstenções 3, em regime de votação. Paraná? Paraná? concluída a votação então aprovado por unanimidade muito obrigado colega Renato, colegas da comissão de ética alguma observação a mais Renato? então vamos adiante próximo ponto de pauta item 6.11 projeto de liberação plenária que aprova modificações no calendário de atividades, seminários e encontros em 2016, tem por origem do conselho diretor do CAL Brasil o colega Gislaine vai apresentar porque nesse momento da reunião do conselho diretor eu não estava presente, não acompanhei a discussão, então peço por gentileza a nossa colega vice-presidente Gislaine Saibro só um pouquinho o tal coisa de chine o que eu sinto o que eu sinto no final de julho o que eu sinto o que eu sinto é que eu sinto o que eu sinto o que eu sinto ser o que eu sinto Obrigado. Desculpem a troca de ideias aqui, paralela, a preparação da discussão. É o seguinte, nós já havíamos aprovado esse calendário, depois de um trabalho bastante intenso da Secretaria-Geral, para tentar evitar sobreposições, que qualquer sobreposição ficasse como uma exceção. Só que depois as comissões pediram para fazer modificações, tudo bem, de datas, em função de outros compromissos, coisa e tal, e está havendo uma quantidade grande de sobreposições. São muitos seminários, muitos eventos, e está havendo muita sobreposição. Então, nós estávamos justamente discutindo aqui, fazemos a leitura, mostrando essas sobreposições todas, para ver se as comissões, vamos dizer, reconsideram, para tentar evitar essas sobreposições que possam prejudicar até a participação nesses eventos. Ou se devolveríamos para as comissões, para que elas analisassem no próprio âmbito da comissão, tentando fugir das sobreposições, vamos dizer, do que já estava gravado desde o início, que são as datas das reuniões plenárias, das reuniões dos colegiados, das reuniões das comissões e do conselho diretor. Então, podemos até fazer um descritivo agora, mostrar quais são os que estão encavalando, mas a sugestão seria que voltassem as comissões para uma reavaliação. Então, por exemplo, na tela, o próximo mês de maio, já há uma sobreposição ali entre o evento da SEP e a reunião do... a outra comissão de harmonização, do CAL CONFIA. Me parece, os colegas que atuam naquela comissão ficarão impossibilitados de participar dessa reunião da SEP. Vamos para junho? Junho. Ali, nas comissões ordinárias, tem a reunião... é apenas a transferência da reunião da SEP para São Paulo, não é isso? O único problema é se algum membro da comissão da SEP, da comissão de ensino, se há algum colega da comissão de ensino que participe das comissões especiais, o que oneraria a sua atuação. Pois não, colega Cássia? Essa questão que você colocou agora, dessa sobreposição, quando é com comissão ordinária, já houve isso com a SEP. Geralmente, ainda mais assim, que é próximo, Brasilia, São Paulo, próximo, mas não é nada. Eu creio não ter muito problema, porque as comissões especiais são antes, até melhor, aí à noite o pessoal sai e vai para São Paulo. Não vejo tanto problema. Entendi, eu vou esclarecer. O problema é que as comissões especiais não têm recurso para passagem. Esse calendário, desde o início, foi estabelecido assim, porque, vamos dizer, oneraria apenas nas diárias, não nas passagens. Só que essa situação está se multiplicando. Então, vamos lá, vamos para Júlio, por gentileza. Júlio, tem uma reunião extraordinária da Comissão de Planejamento e Finanças, na mesma data do Conselho Diretor. O colega Anderson, coordenador da comissão, faz pauta na reunião do Conselho Diretor. Claro, a comissão pode decidir que o colega Heitor conduz a reunião extraordinária da CPFI e o colega Anderson participa do Conselho Diretor. É uma alternativa. Mas, de qualquer maneira, pode ser que o colega Anderson faça falta na comissão. Vamos adiante? Agosto. Agosto tem um evento da Comissão de Exercício Profissional na mesma data de um evento da Comissão de Ética e temos uma reunião técnica da Comissão de Organização na mesma data de reunião do CEAL e temos o encontro da COA, ao mesmo tempo de um seminário da Comissão de Política Profissional. Se não há colegas que atuam em mais de um espaço, mas vejam que são três situações no mesmo mês. Vamos adiante, setembro. No dia 2, a reunião das comissões ordinárias tem um seminário da Comissão de Ensino. Eu entendo que a Comissão de Ensino fez dessa maneira até para reduzir despesas e tudo, mas são seminários que são importantes também e que, às vezes, outro colega tem interesse em participar, um colega do plenário que não participe da Comissão de Ensino. No item, no dia 27 e 28, esse não tem problema, porque, de um lado, é um seminário dos assessores jurídicos e, de outro, é a Comissão de Harmonização, CalCompia. Sim, Geraldinho? Ando fazer o seminário de setembro à distância, para reduzir os custos. Certo, vamos adiante. Mas eu digo também, o que ocorre é que os colegas que estiverem reunidos nas outras comissões, que, eventualmente, tenham interesse em um seminário de ensino, perderão a oportunidade. Vamos a outubro. Outubro, não há problema. Novembro. Novembro, nós temos ali um... O que é aquilo? Eleitoral, simultaneamente, um evento da Comissão de Exercício Profissional. Se não há colegas da Comissão de Exercício Profissional na Comissão de Eleitoral, não há maior problema. Vamos adiante. Dezembro, nós, desde o início, tentamos reduzir, porque há muitos eventos nos estados e no Brasil afora, nós tentamos evitar. O colega Fernando Costa. No mês anterior, a Comissão Eleitoral, logo que o regulamento seja aprovado, a tendência dela é não precisar mais se reunir. Porque a função dela, nesse primeiro momento, foi a elaboração da minuta do projeto de rendimento, que virá plenário em maio, junho. Está marcado para maio. Então, provavelmente, não vai precisar mais se reunir em novembro. Só a previsão aí. Mas é um seminário de treinamento ali, que está indicando. É treinamento para as comissões estaduais, não é? Ensino. Eleitoral. Treinamento da... Esse treinamento aí é porque cada cal vai ter que ter um responsável pela eleição, no seu corpo funcional, e tem que dominar o regimento, etc. Não vai ter comissão eleitoral ainda nesse ano. Ela só vai ter no outro ano. Então, talvez esse treinamento nem precise existir aí. É um treinamento para funcionários que vão ficar responsáveis em cada cal por acompanhar as eleições. Eles têm que ter o domínio do regimento eleitoral. Não, as comissões estaduais, dedicadas às comissões estaduais. Bom, mas quem vai oferecer o treinamento são os conselheiros, não é, Gilene? Não havendo conflito com a SEP, tudo bem. Veja, o que nós poderíamos fazer, a critério do... Se os colegas acham que é assim, vamos dizer, que no geral, nós vimos que tem alguns meses que tem vários conflitos. Se for para ficar assim, o plenário decide. Se não, nós poderíamos, talvez, retornar, e na semana que vem as comissões avaliam, nós temos reunião semana que vem, e, em meados de maio, vamos ter uma reunião do conselho diretor que vai contar com a presença também dos coordenadores das comissões especiais, e poderíamos fechar e trazer, então, na plenária de maio, ver se é possível ajustar melhor esse calendário. Pode ser assim, então, colega Wellington? O seminário da CPP, junto, eu tenho também da COA, e a maioria dos membros também fazem parte da COA. O que eu vou propor no caso da CPP para rever aí o calendário? Então, acho que pode ser assim, devolvemos as comissões, como está aí, o resultado que a Secretaria-Geral conseguiu chegar, devolve as comissões, as comissões reavaliam, conversam entre si, e, na reunião do conselho diretor, com a presença dos coordenadores das comissões especiais, fechamos o calendário e traremos na próxima plenária ordinária. Está bem? Está certo? Como? Vai ser repassado o calendário para as comissões, não é? Foi o que eu acabei de dizer. É isso mesmo. Porque aí as comissões analisam, e, se for o caso, conversam entre si, para ver qual que desloca e tudo, para possibilitar a participação mais ampla dos colegas conselheiros nas discussões que lhes interessarem. Está bem? Colega Claudemir? Em relação à situação, presidente, eu tenho até conversado com o coordenador Hugo, com... Acho que tem um problema no som ali. Alô, alô. Agora é melhor? Vamos lá. Eu tinha conversado com o coordenador Hugo, alguns colegas da SEP, e a questão fundamental dessas datas, dos eventos, das reuniões. E eu, às vezes, me preocupo muito nessa questão da nossa participação também em todos esses eventos e das reuniões. Praticamente, contando com essa semana para frente, as quatro próximas semanas vai ter necessidade de estar aqui em Brasília. Então, isso é complicado, esse deslocamento, porque, queira ou não queira, todos aqui possuem suas atividades também nas suas cidades. Então, já que vai ter essa oportunidade dos coordenadores estarem discutindo novamente essa questão dos eventos, eu peço até uma atenção muito especial, até para evitar custos também para o Conselho, essa questão de fazer com que essas datas permitam e também otimizem a questão de recursos, porque o tempo, digamos assim, os recursos desprendidos nesses encontros, comissões, eventos, seminários, é complicadíssimo. Lógico, e é fundamental também a participação dos conselheiros, e essas datas têm que permitir essa participação. Então, é uma reflexão maior sobre essa questão de colocar esses seminários, esses encontros, também coincidentes, de repente, com os momentos que a gente já está de calendário aqui em Brasília, para que a gente possa realmente aproveitar melhor e otimizar custos. Conversando com o Torce, agora o Geraldinho comentou, essa questão da reunião, às vezes, de uma forma, utilizando a tecnologia, até para otimizar custos. Eu acho que a gente tem que estar pensando nessa linha, para que a gente possa também economizar e também aproveitar melhor e de melhor maneira possível o nosso tempo, junto ao nosso Conselho e junto à nossa cidade, das nossas atividades que a gente tem na nossa terra natal. O colega Claudemir levanta um ponto que é importante, que merece nossa reflexão ao longo desse ano. Eu chamo a atenção para três pontos aqui, para sublinhar o seu comentário. Além disso, existem também os eventos das entidades, os eventos do caos estadual, os eventos que os conselheiros aqui têm que dar atenção. Por exemplo, na Amazônia, vamos ter lá o Arca Amazônia, um evento importante, que muitos de nós certamente estarão lá. Segundo, a gente fica inviável para um arquiteto que atua efetivamente com o projeto ou que atua em um emprego público, participar desse Conselho. Só os arquitetos que tiverem mais liberdade, dispensa de seus trabalhos, que poderão participar do Conselho. Eu acho que isso afugenta muito os arquitetos ativos e tudo, que esses, assim como nós aqui compusemos esse plenário, eles têm que estar presentes, mas não podem ser, sei lá, arquitetos aposentados. E terceiro, que eu chamo a atenção também, que nós temos nos ressentido muito, até foi objeto de uma discussão preliminar no Conselho Diretor, a Secretaria-Geral, as assessorias das comissões, às vezes têm que preparar numa mesma semana, e às vezes no mesmo dia, eventos diferentes, às vezes até em estados diferentes e tudo, a permanecer esse modelo, teremos que fazer uma forte ampliação no quadro da Secretaria-Geral da mesa. Então nós temos que escolher, é esse o modelo que nós vamos orientar o Conselho, ou vamos buscar uma outra maneira de trabalhar que, vamos dizer, possibilite uma maior participação dos arquitetos e que mantenha os quadros da Secretaria-Geral como estão hoje. Não sei, enfim, observem que, para que nós cheguemos aqui nessa reunião e possamos trabalhar com tudo preparado, e tudo, há uma entorragem aí que trabalha muito preparando, quando tem que simultaneamente estar preparando outros, e como eu digo, às vezes no mesmo dia, em estados diferentes, é muito complicado, é muito complicado, exige muito do corpo funcional do Cal Brasil. O fato de não ter havido grandes problemas até hoje é só porque eles são muito dedicados, muito aplicados e conseguem sustentar. Mas já passamos por situações de iminente risco, de acontecer erros nas nossas reuniões, nos nossos eventos. Então acho que é algo a se refletir também ao longo desse ano, de ver como é que nós vamos atuar. Colega Tostes. Alô. Bom dia a todos. Eu quero só fazer um complemento, presidente, a respeito do que o Claudio me colocou, que algumas instituições já utilizam muito hoje esse sistema. Eu fui conselheiro do SEBRAE durante quatro anos, e o sistema de teleconferência para alguns eventos era muito utilizado. e cheguei a participar de um evento com 150 pessoas para o sistema de teleconferência, localizadas em um auditório, tudo organizado. A própria universidade também hoje já tem também um sistema de teleconferência, para a realização de diversos tipos de eventos. Acho que cabe talvez, se não, para esse ano, para o próximo, se pensar nessas alternativas já para alguns eventos, que facilitem muito o desenvolvimento dessa tarefa. e o calvo, ele sempre está sendo elogiado pelos mecanismos de toda a utilização de situações mais modernas, contemporâneas, já poderia se pensar, inclusive para reuniões de determinadas comissões, que elas são fundamentais nesse processo aí. E hoje algumas dessas instituições já têm essa experiência, já muito avançada até nesse processo. Eu acho que é uma situação para se pensar com mais cuidado e carinho para ver, por conta do calendário que a gente está vendo aí. além dos eventos das entidades, ainda tem os eventos locais, às vezes, por exemplo, que os conselheiros são convidados e aí se vai para uma agenda. Eu queria até fazer um comentário aqui para os conselheiros, que é assim, A CGU, em todo o Brasil, ela vem apertando muito as instituições por conta de viagens. Eu, inclusive, recebi uma notificação agora que o sujeito, para viajar, ele tem que comunicar, apresentar relatório, mesmo que não seja com recursos daquela instituição da qual ele está ligado, por conta de uma notificação da CGU dentro desse processo todo. Então, esses são uns cuidados que se devem ter em relação... Porque eles dizem que não pode haver regra e exceção para aquilo que prejudica o teu trabalho. Então, são situações assim, quando os colegas coordenadores realmente forem reunir, já se possa pensar nessas alternativas. E vendo o agregado com essas outras instituições. O CAL tem trabalhado todos esses anos com as parcerias com essas instituições, de ver aquelas que podem somar nesse projeto, que eu acho que seria muito interessante nisso aí. O colega Tostes, só um instante, está, Renato. O colega Tostes, que já foi presidente, ele toca aqui em alguns pontos que outros presidentes têm abordado também, recentemente, o colega Odilo e alguns outros mais. E também, por conta do orçamento dos estados, ficam com dificuldade de comparecer a esses eventos para os quais eles são convidados também. Então, eu estava sugerindo também essa coisa de videoconferências e tudo. Eu lembro que, no primeiro ano e meio do Conselho, quando nós estávamos discutindo o acordo com a Ordem dos Arquitetos de Portugal, nós tínhamos um calendário de reuniões que envolvia o colega Miguel Pereira, que coordenava a CRI, e o colega, primeiro o colega Fernando Costa, depois o colega Eduardo Fileto, com os colegas de Portugal. E nós fizemos essas reuniões todas, praticamente todas, por videoconferência. Acho que só foi uma que foi ao vivo, que eles vieram aqui. Então, inclusive, se os colegas leram, os colegas que leram o programa para a nossa nova sede, vão ver que tem lá uma previsão de uma sala para esse tipo de videoconferência e tudo. mas hoje nós temos condição de fazer também, embora não tenhamos uma sala própria, mas temos como condição de fazer também, é possível fazer também. Colega Renato. O Amazonas pensa grande, o tamanho do Estado, o hábito das distâncias. Esse tema que foi levantado aponta uma situação que, com certeza, nós não herdamos do sistema Confia-CREI. Eu me lembro, pelo mesmo tempo que eu participava, não havia essa comunicação permanente no país inteiro, como nós estamos fazendo. Era uma semana da engenharia e arquitetura, que era um plano turístico. E eu acho que nós estamos fazendo uma coisa muito certa. Agora, muito difícil. Aparentemente, os gastos desses seminários, dessas reuniões fora, pesam, incomodam a decisão. Mas o produto gerado, eu acho que tem sido positivo, apesar de não ser mensurável. Nós temos um contato frequente com os demais Estados, com os problemas dos demais Estados. De uma forma ou de outra, o corpo é vivo. É o que eu sinto. E sinto também que, nos vários Estados, a presença do caô já é significativa. É por conta disso tudo que a gente está fazendo. Então, em vez de a gente ficar preocupado em não fazer, vamos nos preocupar em fazer melhor. Eu acho que essa questão das teleconferências, para mim, só tem um prejuízo. É a perda do olho no olho. O contato pessoal. Mas, inegavelmente, é uma situação moderna que nós não podemos deixar de apreciar e analisar se a gente quiser manter esse alargamento, não só de contribuição, mas de recepção. Então, eu acho que merece um capítulo à parte nos nossos estudos, o exame, o aprofundamento e prioritariamente para o próximo ano, porque, cada vez mais, as limitações financeiras vão comprometer um plano de trabalho de um crescimento dessa organização nossa. Então, eu acho que foi muito bem lembrado e sugiro que a gente coloque nas nossas preocupações próximas a montagem desse exame, desse assunto. Obrigado. A colega Gislaine, por favor. Me parece que a ideia de fazer outra forma de encontro que racionalize, inclusive economize para o Conselho, isso eu acho que é básico e desde o início se fala nisso. Mas me parece que a gente precisa pensar também que, independente da forma como nós vamos nos encontrar ou fazer os nossos eventos, o corpo de apoio continua sendo o mesmo. Então, nós podemos até ter videoconferências, nós podemos ter encontros virtuais, enfim, mas aquele corpo que prepara hoje os eventos que a gente tem, ele é o mesmo que, eventualmente, vai preparar os eventos virtuais. Então, nós temos que pensar nas duas coisas juntos. não adianta a gente ter uma capacidade enorme de encontros, sejam os quais forem, sem que a gente pense na capacidade desse corpo técnico acompanhar tudo isso que nós consideramos que é bom e que é importante para que o Conselho siga nessa linha de estar vivo junto aos caos e com a comunidade, etc. Então, toda vez que eu acho que nós pensarmos nessa facilidade que seria, essa facilidade é para nós apenas conselheiros, mas não é para o corpo técnico que vai trabalhar exatamente da mesma maneira. Então, é importante que a gente junte as duas questões, eu acho, para que a gente possa avançar nessa área. Obrigado, Islane. Alguma observação, sugestão a mais? Colega Luiz Delbrando. É só para lembrar que no mês de setembro tem um evento do Arco Amazonas e ele não está citado aí. Pelo menos você tinha ideia? Aí só estão, por incrível que pareça, só estão os do carro. Brasil. Aí que vem a sugestão. Teria um custo muito alto se não tivesse nenhum evento lá para ir alguém, ou não vai ninguém, porque, coloca em setembro para nós. Não entendi. Coloca novembro aí, que dia é? É setembro, não é? Setembro, setembro. Dia 14 de setembro. Ah, é dia 14. Se for alguém, se for alguém, aí teria uma despesa a mais aí, se for, se não tivesse nenhum tipo de... Está previsto que a comissão de ética vai para lá, é isso que você está dizendo? No princípio, tem algumas comissões que iriam, então, haveria a possibilidade dessa comissão ordinária alguma serem lá, para justificar ainda, senão, teria um gasto duas vezes. Entendi, a sua sugestão, Luiz, que eu vejo que a comissão de ética já propôs uma reunião extraordinária para estar presente lá. a sugestão seria até para evitar, vamos ver se eu compreendi, se até para evitar reuniões extraordinárias e tudo, que nós transferíssemos as reuniões das comissões do dia 1 e 2, transferíssemos todo o cal, como nós fizemos no episódio do Cialp no Rio de Janeiro. Sim, isso aí. É uma boa sugestão. Não, era plenário. Era reuniões extraordinárias. Não, tudo bem, então, veja, até esses pontos, como o que o colega Luiz Hidelbrano está sugerindo, podem ser discutidos nas comissões, na semana que vem, ver se há outras situações como essa, não é, Claudemir? E aí, se for o caso, altera-se, faz o contrário, vai o cal para lá. O colega Claudemir. A Arquemazônia agradece, Manaus está de braços abertos, aguardando todos. Está certo. Agora, lembrem que isso vai envolver o deslocamento de mais de uma dezena de funcionários para lá também. Observem isso, que não é como a plenária, é reunião de comissões. Então, envolve também isso, horas extras e tudo, a disponibilidade de todos os funcionários comparecerem. está funcionando? Agora está. Nesses três dias, 14, 15 e 16, é o evento? Como é que a gente vai fazer reunião de comissão e participar do evento ao mesmo tempo? Eu não estou conseguindo ver como é que a gente vai conseguir transferir tudo para lá, participar de comissão e participar do evento e participar do evento tudo ao mesmo tempo. Tem até um... A Daniela, a nossa secretária-geral, estava me alertando aqui também que há uma necessidade de um prazo entre a reunião de comissões e a plenária, para que os assuntos da comissão possam ser incluídos na pauta, preparados, incluídos na pauta, distribuídos com uma semana de antecedência para a reunião plenária seguinte. Ou seja, há algumas injunções aí, alguns conflitos, viu, Luiz? E que precisam ser considerados também. Vamos remeter às comissões para tratar isso com a delicadeza, com o zelo devido. E na reunião do Conselho Diretor, apreciamos junto com todos os coordenadores de todas as comissões. Pode ser? Então, combinado. Então, fica suspenso esse ponto de pauta. Então, são 11h25. Eu acredito que nós poderíamos entrar na... Eu pergunto ao doutor Medeiros se já tem a minuta concluída. prefere que fazer no início da tarde, às 2h, que eu posso também propor ao plenário uma inversão de pauta aqui com o assunto do briefing da comunicação. Prefere? Lana, pode ser? Acordou? Então, vamos lá. Como? Não, eu explico aqui. Pode deixar. Bem, então, a sugestão aqui, fazemos uma inversão na pauta especial que nós trouxemos para cá. Tínhamos o item 612 e 613, então, faríamos primeiro o 613, que é o briefing de nova campanha pela ética e contra a cobrança de comissões por especificações e serviços pelos arquitetos e urbanistas. a colega Lana vai apresentar. Eu só chamo a atenção, nós combinamos aqui um pouco antes, como nós usamos algumas imagens de fantasia, de arquitetos importantes e tudo, eu peço, e sem, vamos dizer, sem combinar com os próprios, então, eu peço que não, aos que estão, eu peço a atenção dos que estão nas câmeras, na parte de imagem aí pela internet, para não colocarem no ar as telas que nós vamos apresentar, está bem? Quem é que cuida disso na mesa? Está bem? Então, as telas que nós vamos apresentar não devem ser transmitidas, porque tem algumas imagens de projetos e tudo, e de pessoas, sem autorização da próxima, e apenas fantasia para sabermos qual é a intenção. e, em segundo lugar, há umas imagens também para altidós e pontos de ônibus e tudo, que aquilo é apenas uma ideia também, isso não iria, porque aí seria, isso não iria, a própria Lana vai explicar. Então, vamos lá, Lana, quer assumir a informação? e aí a próxima. E aí E aí Está faltando remédio? 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 E eu gostaria que as pessoas prestassem atenção, mas que evitassem, inclusive, também, não só as imagens, mas que evitassem colocar o nome das pessoas, porque essas pessoas ainda não foram contactadas. E aí, como todo o briefing, ainda tem uma série de coisas que têm que acontecer pela frente. Está faltando remédio? Uma delas é essa. Hashtag Obras Sem Reserva Técnica. E aí, é uma campanha do CalBR. E aí, é uma imagem de um arquiteto que cabe em qualquer lugar. Mas, mas é um arquiteto conhecido, mas é um arquiteto conhecido, com uma obra deste arquiteto conhecido no fundo do painel. Então, a ideia é que a gente busque esses arquitetos conhecidos, inclusive, porque é uma forma das pessoas verem que é possível fazer um bom trabalho, ser reconhecido, cobrar por esse trabalho, e é uma linguagem de arquitetura, porque a gente busca a arquitetura para mostrar que se faz arquitetura de qualidade, cobrando por projetos e não recebendo da obra. E aí, aquele quadradinho, vem aquilo que foi falado anteriormente. Rodrigo, dá para aumentar a frase? Essas frases aí... Isso, sobe, por favor. Isso. E aí, o texto, a gente reduziu muito o texto. Então, o texto ficou o seguinte. Os profissionais de arquitetura e urbanismo devem primar pela liberdade técnica e de especificar o que melhor se adequa ao seu projeto, recebendo a justa remuneração paga por seu cliente, por um serviço qualificado e de resultado inquestionável. A chamada reserva técnica é uma prática de bonificação que coloca em dúvida a relação entre o arquiteto e o cliente. Então, a gente tentou focar só nessas duas coisas. Quer dizer, o arquiteto deve receber a justa remuneração pelo seu trabalho, que é qualificado, e é um trabalho técnico, que tem retorno, e que essa reserva coloque em dúvida essa relação. Certo? Pode passar, por favor. No selozinho. Você quer que leia? Tá. Tá. Não, eu aqui liando. Eu vou ler de novo. E aí, outro arquiteto também, com a sua obra, com uma obra grande no fundo, um arquiteto. E aí, nas peças, gente, a gente teve assim, porque foi muito rápido, foi uma semana e meia, a gente pensou rapidamente nos arquitetos, mas a gente está com sugestões de algumas mulheres também. Então, seria bom que as pessoas fizessem, se as pessoas conhecessem outras mulheres, porque eu fiz sugestão de duas mulheres para o Leonardo trabalhar. Mas seria bom que as pessoas que conhecem mulheres, que têm projetos bons e tudo, fizessem sugestões. O Léo, só amplia um pouquinho, Léo, não. Então, Rodrigo, amplia para mim um pouquinho o selo. Isso. Olha lá. O selo é sempre esse. CAU-BR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ética, cabe em qualquer lugar. Conheça sobre reserva técnica no site do CAU. Tá certo? Qualquer obra. Desculpa. E aí, a frase também é sempre a mesma. Quer dizer, os profissionais de arquitetura e urbanismo devem primar pela liberdade técnica, especificar o que melhora adequa ao seu projeto, recebendo a justa remuneração paga por seu cliente, por um serviço qualificado e de resultado inquestionável. A chamada reserva técnica é uma prática de bonificação que coloca em dúvida a relação entre o arquiteto e o cliente. Pode passar. Gente, enquanto está voltando e passando, é bom que se diga que não tinha sido conversado, mas que há uma sintonia. A própria ação de comunicação, juntamente com a presidência do Conselho, já tinha pensado em fazer alguns filmes com alguns profissionais realmente nesse sentido, alguns profissionais que tenham destaque no mercado, que dessem esse depoimento da importância do trabalho de ser arquiteto e de ser remunerado pelo seu cliente, e não desse trabalho ter outras remunerações que não digam respeito a essa pesquisa técnica, a esse trabalho que leva anos para ser concretizado. E aí também um outro profissional também do mesmo sentido, as frases sempre muito curtas, só as mesmas frases. Pode passar, Rodrigo, por favor? E aí as aplicações. Também as aplicações a gente já discutiu e tem algumas coisas que a gente acha que não deve fazer. Pode passar. Uma, essa aí seria legal, porque é uma comunicação que hoje todo mundo faz, via iPhone, iPad, que é uma comunicação, mas iria para os profissionais. Pode passar. Revistas. Mas nesse sentido, nessa etapa, ainda seria revistas mais especializadas, porque é para um ramo específico. Pode passar. Outdoor, a gente não, acho que não deve fazer nesse momento. Pode passar. Também ponto de ônibus, seria num outro momento. Pode passar. E revistas, novamente. Pode passar, por favor. E também essa não, que seria os ônibus. Também nesse momento não, porque ainda não é o momento de levar para toda a sociedade. Ainda vamos trabalhar com os profissionais e com os lojistas. Pode passar. Bom, então, é isso aí. Eu disse que seria esse selo. E a ideia é o selo e, junto com o selo, trabalhar com profissionais que vão trazer realmente impacto para que as pessoas vejam que é possível e que é muito viável fazer boa arquitetura, de alta qualidade, sem receber a reserva, cobrando pelo seu projeto. Certo? Certo. Bom, essa seria para os estudantes. Seria que vai para um público das universidades. Então, a campanha também buscou alguns princípios para os quais vai trabalhar. Ética, desafio, diálogo e transformação. Porque tem que transformar essa cultura que está aí. Pode passar. E aí, vamos dizer assim, o grande mote seria esse. Meu mundo, eu transformo. E aí vem essa interrogação. Como eu transformo esse mundo. Está certo? Os desafios de fazer a diferença para a construção de um país digno e ético começam na formação universitária. A chamada reserva técnica é a negação da criação do projeto. Com ela, o produto passa a se sobrepor às pesquisas técnicas e estéticas. Pode passar. E aí, seria a figura de um estudante. O Heitor já falou para mim que está parecendo mais uma figura do engenheiro. Eu acho isso preconceito. Mas, porque eu gosto de gente elegante e bem vestida. Então, eu não acho que tem que ser. Então, mas pode pôr outra figura aí. Rodrigo, aumenta para mim o texto, querido. Põe cabelo grande, rabo de galo, bolsinha pendurada. Vamos lá, gente. Os desafios de fazer a diferença, aí na imagem, para a construção de um país digno e ético começam na formação universitária. A chamada reserva técnica é a negação da criação do projeto. Com ela, o produto passa a se sobrepor às pesquisas técnicas e estéticas. Volta para mim, Rodrigo. A imagem. O mais importante, gente, é que isso embaixo seria quase que como a resposta de como é que esse mundo, ou como eu intenciono transformar esse mundo. E essa imagem de fundo é muito mais importante do que a imagem da frente. Ou seja, a gente buscou sempre imagens de arquitetura, de mostrar que é possível fazer arquitetura e transformar o espaço urbano. Então, a imagem, e principalmente para o estudante, a linguagem deve ser essa linguagem do croquis, deve ser essa linguagem do desenho à mão, essa linguagem do pensar do arquiteto. Pode passar, por favor. A mesma coisa, só que com uma moça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais, inclusive do perfil. a absoluta certeza. Essa é a arquiteta, sabia, tinha certeza. Está na cara, na cara. Todo mundo está vendo a cara da moça? Isso. É verdade. A frase é a mesma. Pode passar. As aplicações. Seria também revistas, muito mais revistas voltadas para as universidades, a gente teria que ver, mas em revistas, pode passar. Também iPhone, iPad, que é um instrumento, os computadores, a mídia eletrônica, que pega esse público de forma muito incisiva e volto a chamar a atenção, não para a imagem da frente, volto um pouquinho, para a imagem de fundo, que é sempre um desenho. É muito importante que essa imagem de fundo seja croquis, sejam projetos, desenhos à mão, de projetos de arquitetura. É o primeiro desenho, aquele projeto da imaginação, da criação. Pode passar. E aí, é uma linguagem muito de estudante, essa canequinha que o estudante carrega. Pode passar. E a camiseta, que também é uma linguagem bastante comum aos estudantes. Pode passar. Bom, então, vamos dizer assim, o mote seria isso, o meu mundo eu transformo, como eu vou transformar esse mundo. Muito obrigado. Este é apenas um briefing que está aberto a sugestões. Obrigado, Lana. Muito bem. Temos alguns inscritos aqui. E para... Tem mais inscritos? Anota aqui, por favor. Eu queria fazer uma observação rápida aqui. Cássia. Cássia, desculpe, Cássia. É Lana. Nós temos insistido muito. Eu sei que vocês buscaram um certo minimalismo ali para não ficar com textos muito longos, que as pessoas nem leem. Só vê a figura e vão adiante. Eu acho que é muito importante ter um texto sucinto. Agora, nós temos chamado muito a atenção contra uma argumentação que existe, que a questão da comissão não envolve só a relação entre o arquiteto e o cliente. Porque os que praticam isso dizem assim, não, mas eu coloco no meu contrato lá, que eu vou receber e tal. Não envolve apenas isso. Envolve a relação entre arquiteto e arquitetura, que tira a seriedade da profissão, e o arquiteto, vamos dizer, a responsabilidade ética da relação entre o arquiteto e os demais arquitetos. E aí começa a surgir aquela ideia de que, se esse cobra, esse também cobra. Como eu já ouvi uma vez dizer, existem dois tipos de arquitetos, os que cobram comissão e os que mentem, dizendo que não cobram. Passa a haver esse tipo de crítica. Então, talvez a gente precisasse, e aí, naturalmente, todos aqui entenderam, no início a Lana falou que foi feita uma coisa muito rapidamente, e o que importa é realmente a ideia central aí, mas no desenvolvimento dela, a gente burilar um pouco para conseguir falar em poucas palavras, vamos dizer, o que tem mais substância, quer dizer, que é a deterioração da profissão, com palavras simples, não deterioração, e a questão da relação com os demais colegas, que acabam ficando estigmatizados por alguns. Mas eu também fiquei muito entusiasmado com a ideia. Eu acho muito interessante. Então, vamos lá. Presidente, eu posso fazer um comentário antes dessa abertura? É só o seguinte. Se os colegas concordarem, o colega Renato Nunes. Não, 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 não concordam? Ah, bom, é que ele também é relator. Desculpe, desculpe, é que ele também participou. Exatamente. Perdão, Renato. Os relatores falam a qualquer tempo que precisarem esclarecer. Desculpe, desculpe. Como membro dessa comissão, eu quero dizer que eu não participei nenhum instante disso, que é inteiramente um mérito da Alana. Ah, então vamos cortar a palavra dele. Vou fazer igual a casa. Não, eu não estava presente e ela fez tudo sozinha. Então, vamos cortar a palavra dele, que ele não é relator, então. Então, vamos lá. Pela ordem. Pela ordem, colega Fernando Costa. Na sequência, vamos ver aqui, Manoel, Godoy, Sanderland, Luiz Afonso e Ronaldo. Alguém mais? Colega Tostes e colega Luiz Idel Brando. E a colega Rezales. São duas observações. A primeira, a colega Ana pediu sugestão de nome de mulheres. Tem um site das arquitetas invisíveis, que é um site feito por estudantes aqui da UNB, e tem uma coleção de arquitetas lá, não só brasileiras, mas um site muito interessante. E a segunda observação, comentando aqui com o Janô, aquela interrogação lá dos estudantes, parece mais que a dúvida se pode realmente mudar o mundo, e não como. Então, acho que está muito boa a ideia. Primeiro, desculpe, primeiro quero parabenizar o trabalho, está muito bom, adorei. Mas ver como trabalharia para não deixar a dúvida... Isso, isso, isso. Isso, ontem, foi comentado a mesma coisa, Fernando, a mesma coisa. Nós compreendemos o que ele quis colocar ali, como, mas talvez falte algum detalhe ali. Colega Manuel, na sequência, o colega Godóia. Alô? Bom, primeiro queria parabenizar a Lana e a comissão pela iniciativa de estar propondo para a gente essa opção. Eu gostaria, Lana, quando você começou a mostrar os textos, é uma sugestão, que eu acho que aquelas duas frases que elas são, que aparecem de maneira muito pequenininha, letra, se houvesse alguma coisa que pudesse substituir de uma maneira que a mensagem ficou muito comprida. E, você sabe, leitor, na hora de manusear uma revista, alguma coisa se fosse mais sintetizada, para que passasse a mensagem sem que ele tenha que ler aqueles dois textos, que estão de a mesma maneira naquele exemplo do museu, daquele arquiteto do museu. Então, eu acho que quando você publica em uma revista, vai ficar muito pequenininho e tal, e talvez não vai chamar a atenção para essa leitura. Só uma proposta, lógico, vocês estão com técnicos aí, profissionais, que viessem encurtada e que fosse mais focada e objetiva nisso aí. É só isso aí. Obrigado. Obrigado, Manuel. O colega Godóia, depois o colega Sander. Eu queria aquela primeira, primeira, texto, no início. Não, primeiro. Não, primeiro, primeiro. Antes. Não, um texto que vocês fizeram. Então, é aquele texto ali. Ele aumentou. Amplia o texto. Recebendo a justa remuneração, paga unicamente por seu cliente. O Código de Ética 205 da Resolução do Confeia falava receber unicamente. Eu acho que seria mais enfático, recebendo a justa remuneração paga unicamente por seu cliente. Vamos lá. As sugestões vão ser... Quando eu fazia as palestras de ética para estudantes no Conselho passado... Não repete, não. Essa questão do Única, conforme uma campanha que nós fizemos lá no CREA Minas, o pessoal da comunicação falava que era muito importante, sempre bater nessa questão da remuneração. Rodolfo, só tem uma sugestão do colega Anderson, porque a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os relativos e tudo. Não pode ser somente pelo seu cliente? Eu acho que é a palavra única. Fica registrada, veja, está registrada aqui, porque esses textos vão ser reelaborados todos. Agora, outra coisa. A chamada... Eu ainda continuo contra o termo reserva técnica. Reserva técnica é uma área que você deixa para ser construída, ocupada depois. Reserva técnica, eu quero sugerir, entre parênteses, comissão barra propina. Essa questão de reserva técnica é uma coisa muito... É dourar a pílula demais. Eu quero aqui... Gostaria de propor... Quero propor. Ué, posso? Aqui é difícil. Está entendido. A chamada reserva técnica, entre parênteses, comissão barra propina. Nos textos, vamos dizer, nos textos... Esses maiores, não é? Lana, por gentileza. Bom, Godoy, a gente tem que... Esses textos ainda vão se trabalhar. Mas a gente... O maior desafio é isso que o Manuel sugeriu, que é pôr o texto curto com o conteúdo que você precisa passar. E o outro desafio é falar o que você precisa falar sem ser agressivo. Então, isso é um desafio da publicidade. E a gente tem que usar reserva técnica, porque é o termo que foi usado. Senão você não chega no público para ele entender do que você está falando. E esse termo, quando foi... Está lá escrito, é uma bonificação. A gente está sendo gentil, educado para falar das coisas. Agora, a reserva técnica, eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Ela foi criada com esse termo, inclusive, para confundir com a RRT. A RRT. Então, ela foi criada para confundir com aquilo que é próprio do nosso trabalho. Então, ela foi criada com essa dubiedade mesmo. Então, a gente não pode... Por isso ela vem entre parênteses. Por isso, inclusive, tem um material que está com o Léo, que vai para os estudantes, que é a revistinha Coquetel, que lá tem uma parte dos jogos, que a gente coloca, claro, o que é RRT. Está certo? Ou seja, o que é esse registro de responsabilidade técnica e a importância dele para o profissional. A colega Rizal já tem um tempo para pedir uma parte aqui a você. Pode ser? Obrigada, Alana, e parabéns. Eu agora fiquei bem tranquila das coisas que eu vi a princípio e agora eu senti muito mais... um conteúdo muito mais adjetivo. O que me ocorreu com relação a essa frase de efeito é o seguinte, não abordar de saída o termo reserva técnica. Ele vai estar nos textinhos de forma bem enfática, vai estar lá na revistinha, vai estar em todos os lugares com as devidas definições. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, será que... Vou dizer uma coisa só para o efeito assim, afirmar o que eu pensei. Uma frase é assim, projeto tem valor. É isso que nós já usamos na primeira parte, na primeira campanha. Pode-se até repetir também, claro. Ou pode repetir, ou pode ser outra coisa curta, mas que firme, do ponto de vista proativo e propositivo. Aí o negativo, ou seja, a explicação da questão da reserva vem em seguida, para criar aquele efeito de que a coisa tem que ir para diante. Está entendendo? Perfeito. Posso passar adiante, Olana? O próximo? Então, o colega Sander, depois o colega Liza Afonso. Bom, o mesmo caminho que a Rizal está falando, e eu fiquei tentando bater, acho que é importante a gente falar sobre a reserva técnica, mas de uma forma de dar maior valor ao projeto. Eu estava pensando aqui em alguma coisa chamada obra e arquitetura remunerada, alguma coisa que mostre o valor da arquitetura remunerada. Claro, já teve um valor, mas se explicar bem caro para as pessoas, é alguma coisa para ver o lado bom da remuneração, pelo projeto, pela arquitetura, pela execução. Mostrar esse lado. E depois, destinar para mostrar, porque já teve esse embate, por causa do termo reserva técnica, claro que tem um lado positivo, que foi a primeira vez que está falando, mas a gente poderia estar falando de uma forma mais direta, porque muita gente tem estudante de arquitetura também, e também tem a sociedade que não sabe o que é reserva técnica. Talvez a gente colocando obras sem reserva técnica, pode ficar meio apagado para a sociedade. Talvez se a gente fosse uma ideia de arquitetura e obra remunerada, alguma coisa por esse caminho. Aí, na minha opinião, a relação dos jovens. Talvez mostrar uma imagem, claro, do croquis, mas aquela interrogação em cima do texto ficou meio dúbio para mim, ficou meio confusa, não ficou muito clara na propaganda. E colocar imagens de frente, o estudante, porque o estudante, sempre as imagens que pegam na publicidade são imagens de pessoas felizes, pensando, mesmo que fique questionamento, olhando com o dedo assim, quando tivesse dúvida, pensando, mas é igual o que a gente vê naqueles outdoors, alguma coisa, tem que voltar para o estudante. Talvez mostrar para chamar, a jovialidade é uma emoção de frente, pensando, talvez seria um caminho, para mostrar, o estudante de arquitetura está pensando, mais ou menos, a questão de contribuição foi mais isso aí mesmo. Obrigado. Obrigado, Sandra. Eu estou me inscrevendo aqui, depois do Elio também. O Luiz Afonso, depois o colega Ronaldo. Bom dia a todos. Parabéns, Lana. Deixa eu só falar, esse texto aí, eu acho, Lana, que a gente tinha que ter cuidado com essa palavra, bonificação. Ela é meio dúbia, porque bonificação é um suplemento salarial dado a um trabalhador que ultrapassa a sua produção. Isso está aí no dicionário. Outra coisa é, bonificação é uma vantagem dado pelo vendedor ao comprador, podendo ser um prêmio ou um abatimento no valor da mercadoria. Então, essa bonificação aí não está dizendo que a pessoa realmente está recebendo dinheiro por fora. o sentido da palavra no dicionário é esse. A bonificação, eu ganho um bônus porque eu ultrapassei a minha produção. Então, isso não é ilegal. Entendeu? Então, essa palavra, eu acho meia dúbia deixar aí. Só isso. Obrigado, Luiz Afonso. Colega Ronaldo, depois colega Toste. Também quero cumprimentar a equipe que desenvolveu o trabalho. A linguagem, eu acho que está bem bacana. Eu tenho três questões que eu queria colocar aqui. Uma delas já foi falada, essa questão do ponto de interrogação, me parece que ele questiona a afirmação anterior. Isso já foi falado, acredito que isso deva talvez ser reavaliado. Mas outras duas questões que, muito simples, uma delas é a questão ali de termos plural em obra, uma vez que ela é apresentada sempre seguido de qual é o escritório, quem é o profissional, e tem uma obra atrás, de fato, talvez fosse melhor tratar no singular, obra sem reserva técnica. Desculpa. Eu vi dois S ali, me perdoem. Está certo. E uma outra questão, mais de... uma avaliação que há tempos atrás quando fizemos uma campanha em Santa Catarina, discutimos isso na plenária... Uma partezinha, Ronaldo? Pois não. Mas você chamou a atenção para algo que realmente pode acontecer. Você leu obras em reserva técnica. Aí está a mensagem oposta, completamente oposta às obras sem reserva técnica. Está ali, obras em reserva técnica. Então, veja só, o Ronaldo, se querer, ele pegou algo ali que pode inverter o sentido da própria... do hashtag tal ali. É algo a se verificar também. Devolvo aqui, por favor, Ronaldo. Obrigado pela parte. Conseguiu complicar um pouquinho mais? Haroldo, mas a discussão que tivemos em Santa Catarina por ocasião de uma campanha onde trataríamos o Dia do Arquiteto foi justamente sobre o uso das mídias. E quando se falou, eu sei que não está previsto no primeiro momento, mas quando se falou de publicação em outdoor, houve uma discussão sobre essa questão, uma vez que nas cidades estamos regulamentando a publicidade, buscando sempre diminuir a poluição visual, foi contestado o uso desse veículo e talvez a gente deva também pensar nisso como proponentes justamente dessas leis. Obrigado. A Lana pediu para fazer um comentário da relatora. Obrigada. 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 Porque o hashtag é sempre a frase inteira. Então, quando essa frase traz alguma confusão, o que usam no hashtag é sempre a primeira letra da frase estar em maiúsculo. Então, caso se opte realmente na discussão fazer isso, a gente pode fazer essa transformação. Uma outra coisa que eu só vou esclarecer, claro que vai ter o pessoal da mídia que vai trabalhar nisso, é a bonificação, quando a reserva técnica foi criada, foi este termo que foi usado. Porque é para ser dúbio mesmo, é como se fosse uma premiação. Por isso que tem premiação em viagem, e é por isso que não se declara imposto de renda sobre isso. Então, ela é criada em que, pese tudo de mal que ela traz no bojo dela, ela foi criada com essa justificativa. Vamos lá. Colega Tostes, na sequência, colega Luiz Idelbrando. Oi. Eu queria que voltasse lá no primeiro slide, que é logo o começo da... Não, desculpe, é aquele que tem a figura do arquiteto e da arquiteta. ali que o Heitor condenou como engenheiro. Aí, aí. Apenas, assim, uma observação para depois a comissão pensar, viu, Lana? Seria muito interessante que essa expressão visual do corpo, da arquiteta, da arquiteta, em vez de ficar de costas, ela pudesse ficar de perfil. Porque, assim, por todo esse processo que fica, muito embora seja muito sugestível, mas, assim, é uma circunstância. Por isso que o colega Heitor, ele disse que era coisa de engenheiro, era mais por causa da plasticidade desse processo. Essa era a primeira observação que eu queria fazer. uma segunda observação que eu queria fazer. Eu gostei da ideia da parte do desenho, porque os estudos mostram aí que, no caso das escolas de arquitetura, essa é uma condição que ficou muito preterida em função das coisas, das ferramentas, de software, tecnologia, e que tem afastado muito dessa parte expressiva. Eu acho que ela está bem imposta a isso. Eu ainda fiquei pensando, depois, para a comissão refletir sobre isso, uma frase de impacto, assim, muito taxativa. As últimas propagandas, assim, eu sempre lembro da propaganda de cigarro. Quando se começou a fazer aquelas inserções mais incisivas, as pessoas passaram a se sensibilizar mais sobre esse processo, que é uma coisa para se pensar. E, por último, eu escrevi aqui um pouco que essa coisa, que a moral começa na atitude e a ética no comportamento, que é um pouco do reflexo para agregar no todo. Eu, no mais, parabéns pelo trabalho. É sempre dificílimo fazer esse tipo de trabalho, porque não é fácil você conjugar texto imagem, atentar a todo esse processo, mas acho que essas observações aí, parabéns pelo trabalho. Vamos lá. Colega Luiz Idelbrando, depois colega Rizali. Parabéns, Landa. Eu acho que esse trabalho feito pela comissão é importante. O mais importante é trazer para a gente. Acho que a comunicação, quando sai do cal, deveria passar pelo menos para a gente dar uma olhada. Eu só queria relatar o que nós fizemos semana, faz uma semana até. Nós chamamos os recém-formados, lá no Calto Cantins, para falar sobre ética. E eu fiz a abertura do evento e falei para eles, olha, é impressionante como a faculdade nossa não forma a gente para ser gestor, não forma a gente para ser planejador da obra, não forma a gente para ser empresário, não forma a gente para ser empregado. por isso que a gente tem que procurar, vocês têm que procurar a serem empreendedores, a saberem gerir obras. Porque, por exemplo, no Uruguai, eu falei para eles, no Uruguai, os grandes empresários da construção civil são arquitetos, porque eles admiram suas obras. Então, dentro, fazendo uma comparação que a gente está, nós temos que dar sugestão para eles se remunerarem, porque vão perder dinheiro. Mas o mercado da administração de obra, você ganha 10% da obra e administra a obra. É um mercado que está aí, gerir a obra, talvez seja mais lucrativo do que o próprio projeto. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tentar achar, mercados. E o caos, talvez, nessa campanha, alguma coisa nesse sentido de que não adianta a gente cortar, vamos cortar parte do recurso econômico, mas a gente também tem que sinalizar para eles, quando a gente coloca para estudantes, por exemplo, que há novas opções. A nossa profissão, a 21, nos dá um leque de atribuições que são imensos, mas todo mundo está lá pensando na RT e no projeto. Obrigado. Colega Hélio. Bom, eu queria louvar a disposição da comissão de acolher as críticas que foram feitas, inclusive a uma postura mais impermeável, diferente da postura impermeável que eu vi se esboçar aqui na 52ª plenária quando eu fiz a sugestão justamente de revisão. Claro, eu estava fazendo uma sugestão de formação de uma comissão especial para isso, mas acho que é basicamente até informalmente o que está acontecendo agora, a contribuição de todas as direções e tal. embora ainda ache que a plenária não é propriamente o lugar adequado para a gente formalizar e formar esse tipo de trabalho. Eu continuo achando de uma comissão, embora eu entenda as dificuldades disso e acho até que esse esforço que os membros da comissão de ética estão fazendo extra seu trabalho cotidiano e tal, é meio isso, era isso que eu tinha visto, era uma comissão que trabalhasse, que dedicasse um tempo não necessariamente criando novas despesas e novas convocações e tal, mas que pudesse tornar essa contribuição um pouco mais coletiva, não exclusivamente do ponto de vista exclusivo de uma comissão. Mas, enfim, em todo caso, eu acho que a disposição é louvável, eu me sinto mais tranquilo agora, porque a própria postura de aceitar a crítica, a crítica que nos veio da comunidade de arquitetos, seja ela parcialmente da comunidade, é importante que a gente receba porque isso facilita o trabalho de aderência, de angariar aderência das pessoas à campanha. Eu acho que a postura realmente de tratar de maneira um pouco truculenta e se manter nessa postura é realmente algo muito contraproducente e eu fico contente de ver que houve uma reflexão e um recuo positivo em relação a isso. e um encaminhamento positivo. Obrigado, eu estou inscrito aqui, mas o Renato se inscreveu, eu vou abrir primeiro para o Renato e depois eu comento aqui. Se eu tivesse participado da comissão como estava previsto, eu não precisaria fazer esse comentário agora. Mas é o seguinte, existe uma técnica de publicidade que a gente passa por cima e ela é muito eficiente e a gente não se dá conta. da forma como a gente tem usado nos nossos textos a palavra reserva, a expressão reserva técnica, nós estamos perenizando essa expressão. Mesmo fazendo uma contestação, a gente põe lá reserva técnica, nós estamos perenizando a expressão. Como é que se faz? Não dá para você pegar um texto insulto, como está sendo procurado, e pôr uma porção de explicações decorrentes, propina, maldito, não sei o quê. Você perde a mensagem. E é comum a gente ver em cartazes, em lançamentos, uma frase, de repente tem uma palavra que tem um significado tão interessante e importante para o entendimento daquele lançamento que ela não pode ficar explícita ali naquele texto. Então, o que eles fazem? Asterisco. E embaixo, no rodapé pequenininho, asterisco. Então, a sugestão é a seguinte, sempre que aparecer reserva técnica, aparece reserva técnica, asterisco. Embaixo, põe. Reserva técnica, termo criado para dizer propina, comissão, curto, pronto. Embaixo, pequenininho. Não, não é irregular. É para desmoralizar mesmo. É para desmoralizar o lance. Então, você põe, mas não perturba o texto da mensagem básica que você quer mandar. Ela vai no rodapé pequenininho, com asterisco, e a pessoa vê o que a gente está fazendo. Essa é uma sugestão que eu já tinha feito e agora reitero ela aqui. Coraca Luísa Delbranto. Aproveitando essa colocação do Hélio, eu, a sugestão minha é que se essa comissão existisse, ela teria que ser uma comissão muito trabalharia junto com a CPP, porque comissão de política profissional. Eu acho que essa comissão tem um trabalho que pode ser feito e ela poderia incorporar essas questões para discutir o que que, qual é a política nossa. Então, não sei se há necessidade de criar uma outra e incorporar essa atividade na CPP. isso é uma coisa absorvida, por exemplo, pela CPP. Muito bem. Vamos lá. Bem, eu vou começar do final, não queria começar pela parte ruim, mas vou começar pelo final aqui, sobre o que o meu amigo, colega Delbranto comentou antes e agora. Veja, Luís, até por honestidade e em favor dos colegas que trabalharam desde o ano passado nesse assunto, tanto a comissão de ética quanto a assessoria de comunicação, se dedicaram muito a isso, são muitas pessoas e alguns são especialistas e tudo, tentando a melhor maneira de abordar um assunto tão complicado, eu queria frisar duas coisas. Primeiro, tudo o que foi feito passou por esse plenário. tudo. Essa não é a primeira vez que esse assunto vem com as imagens, com os textos, tudo, inclusive o plenário mesmo indicou supressões várias, vocês devem lembrar aquele, a imagem da cozinha com o mictório ou de um quarto de bebê com o cactos, percebemos que não pegou bem, que não estava bom, porque ficava, enfim, tiramos, aquele outro do saco de cimento e outras coisas, então, tudo passou ou foi enviado antecipadamente, não só para o plenário, para os presidentes estaduais também. Então, não é a primeira vez, sempre tem sido assim, esse é o objetivo. E, segundo, vejam, não adianta trocar de uma comissão para outra, sempre vão ser pessoas, nós, leigos no assunto, com cada um com sua ideia e tudo, e acho que tem uma comissão tratando disso, tem uma comissão, e qualquer colega, falamos ontem sobre isso, o Helinho, o Helio ali, que tem muito interesse no assunto e boas ideias, sensibilidade para a coisa, pode, naturalmente, trazer sua contribuição e, como trouxe, e foi acolhido. qualquer colega que tenha tido uma experiência com isso, que tenha uma contribuição a dar, tem para onde dirigir, seja para a própria comissão ou aqui em plenário. Então, não adianta fazer uma comissão para a comissão da comissão. Bem, agora, no que interessa mesmo, eu queria fazer dois comentários aqui sobre a questão dessa expressão, reserva técnica, Renato. Eu também sempre pedi desde o início, que não colocasse essa expressão como algo normal, sempre colocasse entre aspas e depois, entre parênteses, comissão ou vice-versa, comissão, entre parênteses, aspas, reserva técnica e tudo, mas eu acho que a tarefa é essa, é realmente estigmatizar essa expressão, não é? Porque você mesmo nos chamou a atenção, a gente costumava chamar isso de um neologismo, neologismo, e você, em uma plenária nossa, se alertou, não é neologismo, isso é um eufemismo, é uma troca, uma tentativa de substituição do que significa a expressão por outra, o que até revela a inteligência do publicitário lá, para confundir com ART, as pessoas se falam, já recebeu ART, AARP, então confunde, com a expressão técnica e tudo, então realmente nós temos que procurar estigmatizar isso, a maneira de usar sem propagandeá-la é que é o desafio, não é, Godoy? Essa ideia do asterisco, essa coisa, eu acho que é bem interessante, certamente vai ser considerada também. E a questão da interrogação, hein, Lana, realmente pega em muitas pessoas, porque fica, como ela está em vermelho e em cima, ali, fica parecendo que está questionando aquilo, o que é isso? Como assim eu transformo? Mas a ideia é legal, tem que desenvolvê-la driblando essas interpretações, que aqui aconteceram, da mesma maneira que o Ronaldo Lima chamou a atenção para o hashtag, mas a mim pareceu também a ideia muito boa, eu sempre gostei muito dessa coisa de propagandas, de coisas que usam pessoas reais, que usam pessoas reais, inclusive os estudantes, que eu vejo que estão ali, fulano de tal, faculdade de tal, e pegarmos rapazes, garotas, assim, e aí, de frente, para... Então eu acho legal, em vez de usar modelos, atores e tudo, usar pessoas reais, que expõem o rosto e dizem assim, ó, eu não estou nessa, eu estou em outra, mas também me pareceu a direção que aponta essa proposta muito boa, muito boa, eu acho que ela pode ser desenvolvida e chegar em algo bastante positivo. Agora, mesmo assim, eu chamo a atenção, mesmo assim, vai ter gente que vai reclamar, porque toca num ponto que é complicado e se não houver reação, é porque não está funcionando, está sendo inóculo, está sendo anódromo, sei lá, então alguma reação vai ter que ter mesmo, a discussão, o importante é ir reduzindo o risco de se confundir com outra coisa, sei lá. Mas eu acho que a direção é muito boa. Pode, vai. Bom, nós tínhamos se encerrado aqui, mas temos dois aqui inscritos a mais, colega Anderson e colega Hugo. e eu peço que na fala do Anderson encerremos as inscrições para irmos almoçar. Na fala do Anderson, então, a gente encerra as inscrições. É rápido. Primeiro, Lando, dizer que essa proposta de comunicação para tratar do tema reserva técnica é muito melhor, infinitamente melhor do que a que foi publicada por esse conselho, mas infinitamente melhor. Ela, de alguma forma, ela... Eu não vou aqui fazer nenhum juiz de valor porque eu precisaria de tempo para analisar de fato efetivamente isso por conta de algumas convicções que eu tenho. Mas, de pronto, dentro das minhas convicções do que eu acho de como deve ser tratado esse assunto e qual é, de fato, a dimensão, o problema desse assunto, eu acho que o Aroldo, o presidente Aroldo comentou na sua primeira fala inicial, eu acho que é preciso adicionar a palavra profissão ao texto quando se refere ao arquiteto e cliente e à profissão. Porque o problema ético da reserva técnica, ele não se resume a um problema entre o arquiteto e o cliente. Porque quando o arquiteto informa ao cliente que ele está recebendo, sei lá quanto, pelaquela especificação e o cliente concorda, entre os dois está resolvido. Mas esse não é o problema. O problema é que ele incorre em problema ético com a nossa profissão. Ele deixa com que a sociedade permita, permite com que a sociedade possa imaginar que nós especificamos a partir de uma relação monetária. Então, esse problema é com a profissão, não é mais com, efetivamente, o cliente. E não há problema nenhum em ninguém receber recurso por especificação. O problema é de quem recebe. Esse é o problema. Eu vou especificar, alguém me pagar para especificar, é óbvio que alguém vai me pagar para especificar. Óbvio. Agora, o problema é de quem. Quem é que está me pagando para poder fazer. Eu acho que o texto também resolve esse ponto quando coloca lá a questão do cliente, que deve ser exclusivamente pelo cliente. era só essa observação, no mais, eu teria que ter mais tempo para analisar e observar os dobramentos disso. Colega Hugo, só falta o Hugo, aí depois você faz o peixe. Quando a gente coloca figuras nobres, arquitetos, como exemplo, não sei se serão eles mesmo, foi feito um CND deles aí? Será que eles não recebem isso também? Claro, mas nós vamos consultá-los, se se dispõem a mostrar o rosto. Colega Lulana. Vou começar pela última. Primeira coisa que tem que ser feita, inclusive por isso não foi falado o nome de ninguém e pediu para não filmar, é que tem que ser consultado. E mesmo que ele não receba, a gente pode ter o caso de pessoas, principalmente como aquele primeiro arquiteto que pode não receber, mas ele deve ter muitos amigos que recebem. Então, ele vai se colocar, não, eu não faria isso porque eu vou estar prejudicando diretamente pessoas da minha... então, jamais isso será feito sem a autorização expressa de quem vai participar. Inclusive, porque numa terceira etapa, que já estava sendo pensada pelo CalBR, é de fazer pequenos filmes, que pode ir para a televisão, com essas pessoas, que seria... mas aí iria para um grande público, certo? Então, essa irresponsabilidade a gente não cometerá jamais. E eu queria deixar claro para todo mundo, para o Hélio e para o Anderson, que este é um assunto ético. E toda vez que um assunto é polêmico, as pessoas têm a liberdade, claro, não só se realmente essa campanha for, não só os conselheiros federais desse conselho, mas os conselhos estaduais também de fazer as suas sugestões. Agora, é uma questão ética e que tem que ser tratada. Nós temos uma comissão ordinária criada por lei. É como se a gente agora quisesse criar comissões especiais para todos os assuntos polêmicos. Então, não é por aí. Se as pessoas podem fazer sugestões, podem, e ninguém está fechado, está tudo sendo anotado, está sendo gravado, por que uma comissão especial? Por que a comissão não pode tratar dos seus assuntos polêmicos? Eu não vejo em nenhum momento dessa forma. Eu vejo que, a não ser que a comissão realmente estivesse abrindo mão e não desse conta do serviço. Então, eu me coloco sempre muito aberta a todas as críticas, o presidente Aroudo tem se colocado dessa forma desde o começo, e a comunicação também, sempre muito aberta. Então, todo mundo que tiver críticas pode trazer para a comissão, pode trazer para o próprio Calber, na pessoa do conselho diretor, do presidente, e da comunicação, que será ouvido e considerado. Muito obrigada. bem, acho que foi uma boa discussão, e eu complemento com duas coisas aqui, viu, Lana? Primeiro, os caos estaduais também estão convidados a adequar as suas, a cultura local, as ideias locais, criar também outras formas de abordar o assunto. O importante é que ele seja abordado e que, vamos dizer, no sentido de contribuir, não de confrontar, de contribuir para se atingir o objetivo determinado. E, segundo, eu vou lembrar aqui, Renato, um grande amigo nosso, antigo, o Paulo Bica, que hoje está lá no Rio Grande do Sul, mas voltou para as origens, o Paulo Bica, ele tinha uma frase nas discussões políticas que a gente tinha na época lá na universidade, eu não quero estar certo, eu quero acertar, lembra, não é, Laís? Eu não quero estar certo, não quero ser o dono da verdade, não quero estar certo, eu quero acertar. Nosso objetivo é esse. Então, agora, não nos imobilizaremos, vamos trabalhando até acertar. O importante é refletir e tentar realmente não nos acovardarmos diante de um problema complicado que há décadas tem sido relegado e até se transformar nesse monstro que existe hoje e que está nos dando tanto trabalho para superar. E lembro que, paralelamente, nós temos outras diversas ações que nós temos desenvolvido também em favor da, como se diz, da valorização do nosso exercício profissional. Há outras ações e cursos. Agora, essa faz mais barulho, então, paciência. Muito obrigado a todos aí, alguma coisa? Então, está bom. Vamos encerrar aqui a transmissão. Peço que o pessoal, peço que os conselheiros permaneçam um pouquinho ainda, peço que, pode fechar a transmissão? Está fechado? Está fechado? Estrela? Está fechado? Está fechado? Está fechado? Obrigado.